Sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores. Quero saudar aos colegas da imprensa, comunidade que nos prestigia, colegas vereadores. E, havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declara aberta a 46ª reunião plenária da 17ª Legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de 12 de 2020. 36ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura. 41ª reunião plenária da 1ª Sessão Legislativa de 2017. 36ª reunião plenária ordinária da 1ª Sessão Legislativa. 26 de junho de 2017, segunda-feira, 15 horas e 54 minutos. Solicito que o secretário, segundo o secretário, Fernando, faça a leitura do expediente da agenda legislativa. Expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária nº 45. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária nº 45. Comunicação e convites. Do vereador Luiz Miguel Chais. Justificando a ausência da reunião plenária ordinária do dia 21 de junho de 2017. Da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Informando dia e hora da realização das reuniões ordinárias. Do Ministério da Educação. Liberação de recursos. Agradecemos ao colega Fernando. Um abraço ao nosso amigo Tiago. Que está presente. Convidamos para fazer uso do grande expediente. O orador, vereador Matheus Vesp, do PSTB. Tem o tempo de até 30 minutos. Excelentíssimos colegas vereadores. Cidadãos de Passo Fundo. Venho a essa tribuna. Meu segundo grande expediente. Manifestar-me sobre os fatos políticos que ocorrem. Na esfera nacional. Eventos políticos. De grande importância. E que demonstram o fracasso completo das instituições políticas de nosso país. De fato, o assunto pelo qual venho me pronunciar é crise política. Crise política que tem tornado o nosso ambiente. Sejam nos parlamentos municipais, estaduais ou no Congresso Nacional. Quase que em clima de guerra. E gostaria de perguntar a todos aqueles que nos acompanham e que vieram aqui prestigiar este momento. E principalmente aos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara. Quais seriam as causas da crise política? O eminente jurista brasileiro, Pontes de Miranda, já dizia há muitos anos, em suas obras, que existe uma diferenciação clara entre a autocracia e a democracia. Sendo a autocracia, colegas vereadores, um regime de organização política que busca o benefício de grupos, partidos, segmentos. E a democracia, como todos sabem, o tipo de organização política que busca fazer algo em prol do povo. Ora, não basta termos em uma constituição, não basta termos na lei orgânica do município, a expressão democracia. O que caracteriza e faz de fato com que um governo seja do povo, para o povo e pelo povo, não é a descrição em um texto normativo. O que faz com que a democracia, de fato, seja concretizada, são mecanismos, arranjos de organização política, que façam com que o desejo das pessoas, expresso principalmente por meio do voto, seja concretizado. O que caracteriza a democracia é a transformação de desejos e esperanças em resultados concretos. E nada adiantará defendermos o lema da democracia se nós não observarmos a existência de ferramentas para que ela ocorra. De fato, nós falamos tanto em corrupção nos dias de hoje, sem perceber que, na verdade, a corrupção faz parte da natureza humana. O homem tem tendências para agir pelo bem e pelo mal, vereador Luiz Miguel. Isso é inerente à natureza do ser humano. Tanto que não são apenas os políticos que são corruptos e corruptíveis. Muitas vezes, vereador Rufa, o próprio cidadão civil acaba se corrompendo. Então é fácil constatar que a corrupção faz parte da natureza humana. Não é uma chaga exclusiva da política. Embora os políticos hoje, de fato, sejam aqueles que mais demonstrem comportamentos corruptos. Mas quando queremos corrigir comportamentos corruptos de qualquer pessoa, como que nós conseguimos impedir a prática de comportamentos corruptos? Pergunto àqueles que hoje aqui nos acompanham, e agora ao vereador Roberto, que se faz presente, prestigiando o meu grande expediente. Quando queremos, por exemplo, que uma criança, vereador Renato, não mexa em determinados objetos, ou não coma a sobremesa antes da refeição, nós não tiramos esses objetos do campo de visão da criança? Sim, é assim que agimos, não? E por que agimos assim, vereador Meirelles? Para evitar a tentação? Tudo aquilo que está no campo de visão da criança vai aumentar a sua tentação? Como eu falei, a corrupção é inerente ao ser humano. Pode agir pelo bem e pelo mal? E no que se refere aos políticos, quanto maiores forem as tentações para o comportamento corrupto, maior será a corrupção. Então, se nós queremos, de fato, mudar a corrupção, os políticos, nós devemos eliminar as possibilidades de tentações para a prática de comportamentos corruptos. Já diria um historiador britânico, Lord Acton, que todo o poder, vereador Rudimar, corrompe. E o poder absoluto, corrompe absolutamente. Quanto mais concentrarmos o poder nas mãos de poucas pessoas, mais tentações ofereceremos a essa pessoa para que seja corrupta. Por isso, quanto mais dividido o poder, mais separado e controlado o poder, menores as tentações para a prática de corrupção. Por esse motivo, trago hoje no meu grande expediente a discussão acerca da reforma política e das ferramentas jurídicas que deveremos implementar para eliminar as tentações aos políticos. Para eliminarmos a concentração de poderes nas mãos dos políticos. E por isso, que a discussão que trago sobre os sistemas de governo são não apenas importantes, como a única alternativa capaz de tirar o Brasil do mar de corrupção que se encontra. Afinal, sabemos todos, não lhes parece estranho que trocando presidentes, trocando governadores, trocando os políticos, desde o início da República, pelo processo eleitoral, trocando partidos, hora de esquerda, hora de direita, nós tenhamos sempre as mesmas críticas da população? Será que, de fato, os problemas são mesmo os políticos, pessoas físicas? E não o sistema pelo qual esses políticos adentram para fazer política? Pergunto, se não trocamos o sistema e as ferramentas de se fazer política, será que é lógico exigir que os políticos mudem o seu comportamento? Conseguiremos outras condutas se mantivermos sempre as mesmas regras? Se são os políticos que fazem as regras, as instituições, o sistema eleitoral, depois de feitas essas regras, são elas que condicionam o comportamento e as práticas dentro da política? E pergunto a vocês, vereadores, principalmente os que adentraram agora, a impressão dentro do parlamento, pelas regras da política, não são outras do que quando observávamos a política do lado de fora? E por quê? Será que o problema, de novo, repito, são tanto os políticos ou as regras pelas quais a nossa Constituição obriga a fazermos política? E discutindo sobre a reforma política e os sistemas de governo, seria importante frisar que nós temos dois grandes modelos e duas grandes opções que se abrem aos brasileiros. É o sistema presidencialista, o qual o Brasil hoje adota, e o sistema parlamentarista. Pediria ao meu caro Miquel que coloque a imagem da organização do nosso sistema presidencialista em nosso telão, para que nós possamos demonstrar de modo claro como que nós temos organizados os nossos poderes, até porque imagino que grande parte da população não saiba. Se observarmos, nosso sistema de poder se divide em três, três grandes poderes. Poder executivo, que nós temos à esquerda, poder legislativo, apequenado ao meio, e um poder judiciário à direita. É isso que se ensinam em todos os cursos de direito pelo Brasil. Três poderes independentes e harmônicos entre si. Muito bonito na teoria. Artigo 2º da nossa Constituição da República. Agora, esses três poderes, criação de Montesquieu já no século XVIII, são ainda adotados no Brasil em pleno século XXI, quando quase nenhum país no mundo, a não ser os da América Latina, que não por coincidência apresentam os mesmos problemas de corrupção que o Brasil, mantém ainda esse sistema. Não foi à toa que coloquei o poder executivo preponderante e maior que os demais poderes. Porque o poder executivo concentra em suas mãos as funções de Estado, de governo e de chefe da administração. Ora, são funções, meus caros, estas três, de Estado, governo e administração, que estão nas mãos dos poderes executivos, da União, dos Estados e dos municípios, ou seja, nas mãos dos presidentes, dos governadores e dos prefeitos, são funções tão distintas entre si, tão diferentes, que mantê-las nas mãos de uma só pessoa é abrir, com toda a certeza, espaço para a corrupção e aumentar as tentações nas mãos daqueles que ocupam o cargo de chefe do poder executivo. Afinal, ser chefe de Estado pressupõe defender toda a nação, acima de partidos políticos, defender todos os brasileiros, todas as raças, todas as classes, sem amigos ou inimigos, enfim, ter defensor do bem comum, controlar as forças armadas, nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, controlar a diplomacia do Brasil com outras nações, enfim, ser chefe de Estado, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, pressupõe pensar na nação e não em partidos. O objetivo contrário é da função de governo, função altamente ideológica, pois ser governo é dar uma determinada linha de atuação política para um país, para um Estado, para um município em determinado momento da história. Linha essa que não se confunde com o Estado, pois a população, a exemplo desta que está hoje aqui nos acompanhando, pode querer, por exemplo, em um determinado momento, uma linha de governo mais socialista, mais à esquerda, e é legítima. E outro momento, pode querer, por exemplo, uma linha mais liberal, mais à direita, mais conservadora, que também é legítima. Ora, nenhuma das duas linhas de governo se confundem com o Estado, pois embora as pessoas possam ter divergências ideológicas, e pertencerem a partidos distintos, todos querem o bem da nação. Pergunto, como uma pessoa poderá ser chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo? Mas, como imaginar que um sistema político que concentra, além da função de Estado e de governo, ainda a função de chefe da administração nas mãos do Executivo, conseguirá agir de modo imparcial? Não é a crítica de toda a população que os governos atuam principalmente atendendo e prestando serviços públicos para aqueles que são amigos do chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera da Federação? Todos sabem, quando vão pedir o atendimento a um órgão público, que se, por exemplo, alguém é amigo do Presidente da República, terá um atendimento por parte da administração? E aquele que não tem amigos perante os poderosos eleitos não serão atendidos pela administração? Ora, esse é o tipo de democracia que a gente quer? Democracia em que o Estado ou a administração pública ficam entregues a um governo ideológico partidário? Democracia em que, se um determinado governo perdeu as eleições, não terá benefício algum? Vejamos nós mesmos na Câmara de Vereadores? Isso não é crítica às pessoas que ocupam os cargos, mas a lógica do sistema como fica apequenada a nossa oposição? Muitas vezes com demandas legítimas? Mas a tendência pela lógica do sistema presidencialista é que não seja atendida da mesma forma que os membros do governo. E isso no governo do Estado se repete da mesma forma e no governo federal é indiscutível, pois é evidente. Mas, como fica o poder legislativo nesse presidencialismo? Qual capacidade, colegas vereadores, que temos de fato para fiscalizar o Executivo? Discutimos agora há pouco sobre as incumbências de nós vereadores, colega Rudimar. Vejam bem, democracia, meus caros, não é apenas ter possibilidade de eleger alguém, de votar. Democracia é escolher os seus representantes, escolher seus governantes e fiscalizá-los e responsabilizá-los se o povo entender que o governo não vai conforme a vontade da população. E quero trazer atenção para dois pontos sem partidarismos. Vejam que no nosso presidencialismo não há responsabilização do chefe do Poder Executivo e tomo como exemplo dois casos, o impeachment da presidente Dilma e a discussão do impeachment do atual presidente Temer. É lógico, pergunto a vocês que me acompanham aqui, é lógico que para trocarmos um governo nós tenhamos que começar um processo de impeachment que lento e moroso precisa ainda por cima comprovar a existência de crime para poder retirar um governante? Ora, o poder não é de vocês, povo? Se é assim do povo, não deveria ser possível que vocês escolhessem a permanência ou a alternância do governo a qualquer momento? Vejam que o povo parece, vereador Saúl, como um rei de uma peça teatral no atual sistema, reina enquanto permanece no palco no dia das eleições, para depois, passadas as eleições, sair de cena e ficar no esquecimento. Esse é o sistema que concentrando poderes nas mãos de poucas pessoas e poucos grupos não cria uma democracia, cria uma autocracia. E é por isso que se nós precisarmos esperar para responsabilizar um governo pela caracterização de um crime, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito será impeachment. Convenhamos, será que precisaríamos quase um ano de processo para retirar a presidente Dilma? Será que precisamos de tanto tempo para retirar o presidente Temer? Não basta vontade popular? Precisa o presidente atualmente dizer não saio se quiserem me tirem? Que absurdo! Quão baixo se tornou a nossa democracia? Vejam só, se nós precisarmos comprovar crimes pelo chefe do poder executivo para puni-lo, alguém imagina que o chefe do poder executivo cometerá algum crime e será pego em flagrante? Não foi o que fez o presidente Temer utilizando um laranja ex-deputado Rodrigo Rocha Loures correndo o vereador Alex com uma mala? Será que alguém imagina em sua consciência que o presidente Temer sairia a ele correndo com uma mala? Se nós precisarmos comprovar com crimes a inoperância de um governo, nunca responsabilizaremos nenhum mau governante e não é à toa que em toda a história republicana de mais de 100 anos só dois presidentes foram impeachment. Um sistema ineficaz. Um sistema em que o presidente nomeia os ministros da Suprema Corte envergonhando a nação não vimos agora no julgamento da chapa Dilma e Temer posicionamento vergonhoso do ministro Gilmar Mendes claramente parcial no seu julgamento. Por que isso ocorre? Porque os homens são corruptos ou porque as instituições permitem e o sistema permite vereador Luiz Miguel que o presidente nomeie os ministros da Suprema Corte permite que o presidente nomeie presidentes de autarquias para que aí se utilizem da máquina pública para benefício próprio e não para benefício do povo. E pediria caro Miquel que troque o nosso slide para mostrarmos que o que proponho juntamente com defesas que já estão sendo feitas no Congresso Nacional por uma reforma política que adote um outro sistema de governo um sistema de governo parlamentarista que separe os poderes em quatro ou mais poderes colocando a chefia de Estado acima dos demais poderes um governo vejam que não seja escolhido diretamente pelo voto mas saia do parlamento o quão bonito seria vereador Rudimar se nós pudéssemos aqui criar um governo e nós pudéssemos livremente discutindo com nossos eleitores criar uma maioria parlamentar altamente fiscalizável pelos próprios vereadores e vejam que no parlamentarismo para a troca do governo não precisa comprovar crimes não precisa processo de impeachment então somente uma moção de desconfiança de qualquer membro do legislativo colocaria abaixo o governo é evidente que em um sistema assim como ocorre em toda a Europa há mais de 60 anos a política é algo benéfico não tem ares de sujeira como é no Brasil e em toda a América Latina agora é evidente nós não conseguiremos um sistema presidencialista que concentra poderes nas mãos de poucos ter outros resultados que não a corrupção a tentação é muito grande por isso que esse sistema dividindo os poderes colocando o legislativo como aquele que de fato comanda o governo tem maiores condições de atender a população diversos deputados é claro propõem a adoção do parlamentarismo embora poucos tenham coragem de fato de implementar vejam que coloquei a administração pública neste gráfico totalmente desvinculada do governo para que vereador Rufa para que seja feita somente por técnicos não por politiqueiros é evidente que uma Petrobras controlada por alguém ligado a um partido político tenderá a corrupção imaginar que não é sonhar que os homens sejam santos um regime político um sistema de governo tem que separar a administração não deixando-a nas mãos do governo político partidário um sistema político adequado não pode ter o Estado com as suas altas funções nas mãos de uma linha de governo ideológico eu me preocupo vereador Rufa e lamento porque estudando esses temas vejo de fato e repito como a oposição fica sem armas mesmo que tenham projetos benéficos à comunidade todos serão vetados alguém acha que o governador Sartori irá aprovar algum projeto do PT por exemplo ou que a presidente Dilma aprovaria um projeto do PSDB ou que o presidente Temer hoje aprove um projeto do PT mesmo que o bem faça para o Brasil se entregarmos a função de vetar e sancionar leis a um líder de governo nós nunca teremos uma democracia teremos o uso da política para grupos mas os cidadãos não percebem isso colocam as culpas nos políticos nas pessoas físicas sem perceber que as discussões principalmente porque nos aproximamos já de novo o período eleitoral se ficar então somente na discussão de nomes e partidos sem alterarmos as regras do jogo nada irá mudar ora quando eu era criança nasci no ano de 1988 eu escutava que o problema do Brasil era a economia país de terceiro mundo por isso que não ia para frente chegamos no governo Lula a ser a sétima economia do mundo e os problemas continuaram os mesmos crise na segurança crise em diversos setores o problema não são partidos o problema não são políticos não são nomes é um sistema totalmente corrupto se observarmos não existe um país no planeta terra que adota um presidencialismo que funcione nenhum eu gostaria que alguém me dissesse o problema está nos homens basta escolhermos um líder santo que a política melhorará com o presidencialismo caros senhores nem com o papa francisco de presidente teremos uma boa política porque o estado fica vinculado a determinados grupos o presidente sanciona e veta projetos segundo seu interesse partidário e não conforme o interesse do povo nomeia os ministros da corte suprema conforme seu interesse partidário não conforme os interesses do povo utiliza das forças armadas da administração pública conforme seu interesse partidário não conforme o interesse do povo e se adotarmos um parlamentarismo que separa o estado do governo seja em uma forma de governo monárquica seja numa forma de governo republicana não teremos esse problema se pegarmos as monarquias que temos hoje noruega inglaterra suécia em todos esses países o chefe de estado não opina não mete o bedelho sobre o governo porque o governo é feito no parlamento por aqueles que de fato como diz o artigo 45 de nossa constituição representam o povo poder executivo não representa o povo poder executivo executa o que o legislativo manda mas sabemos não é caros colegas vereadores que isso é mero mera poesia do texto constitucional pois na prática os parlamentares se tornam reféns de um poder executivo que concentra tudo em suas mãos e ficamos quase que abismados vereador Saúl sem saber o que fazer pois no mesmo tempo que não temos poderes como legisladores para mudar a realidade escutamos as críticas dos eleitores que dizem os parlamentares não fazem nada melhor seria fechar o legislativo lhe concedo a palavra a vereador Dalalã obrigado pela parte vereador Matheus e muitas vezes agora nesse teu grande expediente eu consigo vislumbrar assim o teu trabalho a maneira que você tenta trabalhar a maneira que tu que tu vive a política um dia você subiu nessa tribuna e disse que sempre me escutava me assistia e eu fiquei muito honrado com isso e por saber de tudo que tu estuda de tudo que tu trabalha do que tu vivencia numa vida pública e hoje por várias vezes um dia você me disse que você via eu bater nessa mesa e dizia que não adiantava mudar os homens se não mudar as regras e não mudar a lei né e isso que tu está falando hoje só me traz esse esse respaldo que a tua pessoa tem comigo e que eu tenho por você da mesma maneira sabendo que você vai seguir como disse o Beto esses passos da lealdade da seriedade e de ter a mesma a mesma palavra eu estava esperando esse teu grande expediente de hoje porque eu sabia que você ia bater nessa tecla porque é o teu estilo de trabalhar é o teu estilo de vivenciar de estudar e a gente sabe que tipo de governo é que tu defende já diz tudo quem não te entender é porque não quer entender porque já diz tudo o executivo é para executar o que é feito não é para ele mandar ele tem que executar aquilo que o parlamento decide eu tenho a mesma opinião tua se não você não ia gostar de mim não ia dizer isso na tribuna da maneira de eu trabalhar não de eu gostar de mim tu não gosta que eu sou muito feio mas quero te parabenizar pelo assunto e o caminho é esse se nós não mudarmos totalmente as regras nesse país nós não vamos ir a lugar nenhum não adianta sair por aí mentir para a população que tem que mudar esse mudar aquele que não vai resolver nada então está de parabéns pelo assunto muito obrigado vereador concedo a parte ao vereador Rudimar obrigado vereador por a sua grande expediente falando com autoridade e é isso que nós precisamos eu vi o seu debate temos que ter mudança e a mudança chegou o senhor está de parabéns e hoje eu vou aprendendo com a vossa excelência também olha estou aprendendo muita coisa que nem agora o vereador Dallalana falou eu fico emocionado vendo o senhor falar isso aí nós temos poderes diferente parabéns vereador Matheus obrigado vereador Rudimar e na mesma senda que os colegas que fizeram a parte falaram que não adianta mudarmos os homens e as pessoas se as regras continuam as mesmas traria até um exemplo popular para demonstrar meu argumento já que minha mãe está presente aqui em nosso poder legislativo sempre escutei muitas mães dizerem que quando um moço não tinha comportamentos adequados deveria vereador Eluí pegar quartel não era esse o argumento vereador Paulo e por que porque o moço talvez se fosse indisciplinado e mudasse de áreas mudasse de regras mudaria de comportamento então vejam a sabedoria das mães que já percebem que o comportamento dos filhos é condicionado pelas regras as quais elas se submetem eu vejo o vereador Alex com alegria que quando discutimos tais ideias não há divergência ideológica que se coloque no caminho inclusive o PCdoB partido de vossa excelência já na época da constituinte defendeu o parlamentarismo vejam que maravilha quando o sistema político é racional e organizado solicito senhor presidente cinco minutos de comunicação urgente muito obrigado quando o sistema político é racional e organizado o eleitor não tem problema caso não esteja gostando de um governo de esquerda de trocar o voto e votar em um governo de direita pois o que ele quer é resultados na atual sistemática vejam bem após eleito o presidente ou o chefe do poder executivo aos amigos marmelada aos inimigos ordoadas é engraçado irônico observar a hipocrisia de um sistema que faz com que pessoas quando na oposição tenham um discurso e na situação outro e cito aqui a hipocrisia inclusive do meu próprio partido PSDB que criticava as linhas de governo do governo Dilma afirmando ser um partido de oposição mas que quando da troca de governo defende o mesmo modo de governar do presidente Michel Temer quanta hipocrisia ora sejamos justos exigir santidade dos homens quando as regras não são benéficas a comportamentos virtuosos é exigir demais a tentação é muito grande no presidencialismo dando muito poder ao executivo por isso se nós quisermos outros comportamentos devemos é claro mudar as regras e quando eu escuto as pessoas afirmarem principalmente vereador Meirelles ou a excelência que é meu colega estudioso do direito dizerem que bom que vocês são vereadores da base ou falarem dos deputados estaduais que bom que aquele deputado é da base pois assim ele tem acesso à administração eu pergunto principalmente vereador Luiz Miguel e vereador Rufa vocês que são da oposição por acaso não tem eleitores e os eleitores de vossas excelências não são também cidadãos mas isso é culpa vejam do governo do prefeito do governador do presidente ou de um sistema irracional que coloca tudo isso de bandeja na mão de poucas pessoas não sejamos ingênuos talvez vereador Rufa se vossa excelência fosse o prefeito se fosse o governador e fosse o presidente faria a mesma coisa atendendo as demandas do PP vereador Luiz Miguel atendendo as demandas do PDT exigir comportamentos diferentes em um sistema irracional ou é má fé ou muita ingenuidade por isso que tomei a liberdade como alguns parlamentares no congresso nacional acima de partidos estão fazendo e propor uma moção para que esse parlamento assine uma moção de apoio pela reforma política e pela adoção de um sistema parlamentarista para que façamos essa moção chegar ao congresso nacional terá a voz dessa casa para dar nesse momento de crise uma solução uma opinião e um caminho que mesmo que não seja escutada fará pelo menos com que tenhamos a responsabilidade pelo momento de crise pelo qual o país passa responsabilidade que nós não iremos fugir no que compete aos vereadores é muito importante que nós tenhamos a coragem para trocar esse sistema as eleições para deputados federais e senadores e presidente da república serão no ano que vem e é muito importante principalmente aqueles que desejam concorrer a cadeira de deputado federal que tenhamos noção da importância que essa é a reforma mais importante de todas as reformas sejamos sinceros como discutirmos qualquer tema sem transformá-lo em guerra se não temos instituições como mostrava anteriormente como um estado que esteja desvinculado de interesses políticos partidários mesmo que um presidente queira falar em nome da nação brasileira se estiver vinculado a um partido político não terá legitimidade pelo menos não terá legitimidade pelos adversários que pensam de modo diferente e que também são cidadãos e devem ser escutados e respeitados por isso que eu peço que os colegas vereadores acompanhem na assinatura dessa moção como um pendido singelo para que mostremos um caminho e que talvez começando com o parlamento de passo fundo nós tenhamos uma posição para uma esperança para o Brasil repito todo o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente quanto mais concentrarmos o poder nas mãos de poucos menos democracia teremos e a letra da nossa constituição não passará de mero verso não tendo efeito algum na prática por isso que trocamos governos trocamos políticos trocamos partidos mas as críticas do povo cada vez mais se aprofundam com relação a política brasileira a ponto das pessoas muitas vezes pararem nós políticos nas ruas e nos tratarmos com agressividade como se nós pudéssemos num sistema engessado deste que acabei de demonstrar fazer milagres vereador Paulo Neckel exigir que o parlamento faça algo de fato concreto no presidencialismo brasileiro vereador Rudimar vossa excelência sabe principalmente pelo projeto que logo mais discutiremos é exigir milagres dos legisladores e se nós de fato somos aqueles que estamos em direto contato com a população que pela letra da constituição representamos o povo devemos ter coragem de adotar um sistema de governo coerente com a vontade popular um parlamentarismo que faça com que a maioria do legislativo governe e que o executivo execute aquilo que o legislativo e o povo de uma cidade de um estado de uma nação deseja do contrário mudam-se os homens mudam-se as vontades vã cobiça já diria Camões mas a ambição permanecerá mesmo agradeço a todos pela atenção muito obrigado agradecemos vereador Matheus pelo seu grande expediente saudamos mais uma vez os nossos convidados senhoras e senhores nesta tarde nosso secretário Edson Nunes sempre vereador nosso amigo Kiko Forest nossa liderança comunitária Lauro Ribeiro comunicação ao plenário ato de designação para a comissão especial de apoio ao projeto egrégora titulares vereador Saúl Spinelli Luiz Costa Rafael Colucci Evandro Meirelles Márcio Patucci suplentes vereador Gleison Paulo Necklen Roberto Tozon Aristeu Dallalana e Luiz Miguel comunicação ao plenário requerimento de concessão de honraria de autoria do vereador Rafael Colucci concede ao doutor Jabes Paim Bandeira o título de vereador emérito de Pasfundo pois não vereador Patucci senhor presidente peço a vossa excelência que possa consultar o plenário para que nós possamos de imediato estar em início a hora do dia e que obviamente aguardando a presença dos vereadores tendo em vista que temos três importantes projetos para discussão então eu quero que o vossa excelência possa consultar o plenário a pedido do vereador Patucci consulta o plenário para antecipação da hora do dia então a maioria acata que silva está bem então estamos antecipando a hora do dia só lembrando aqui a colegas vereadores Ronaldo lembrou bem foi feito um acordo entre os vereadores para que não vereador Patucci vereador Patucci foi feito um acordo entre os vereadores que não teria antecipação da hora do dia a mais mas como constam o plenário nós vamos citar que os vereadores permaneçam após a hora do dia no plenário ok o pedido é em função dos projetos importantes que estão na hora do dia pois não vereador questão de ordem senhor presidente porque tem várias pessoas também que vieram assistir os projetos ali também e os vetos também solicito ao primeiro secretário Ronaldo Rosa que faça a leitura da hora do dia e abrimos às 16 horas e 31 minutos a hora do dia solicito aos vereadores que não estão no plenário que venham nós estamos abrindo a hora do dia e aí o o o o o O vereador faz a... o Ronaldo faz a leitura. Seques, faz o contato lá. Ordem do dia. Em discussão e votação, conforme inciso 1º do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta. 11 votos. Favorável, mantenho o veto. Contrário, rejeito o veto. Primeiro projeto em votação, veto total ao projeto de lei nº 30, de 2017, que institui no âmbito do município de Passo Fundo o Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social. Parecer da comissão sobre o veto, Comissão de Constituição e Justiça. Parecer pelo não acatamento do veto, relator-verador Matheus Vesp. Em discussão e votação, projeto de lei complementar nº 08, de 2017, do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária dos produtos de origem animal e da outras providências. Projeto de lei nº 63, de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera os incisos 1º, 2º, 3º e 4º, todos do artigo 6º e acrescenta o artigo 9º, 9º, dígito A, ambos da Lei nº 5.251, de 15 de maio de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais médicos com especialidade em pediatria, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Esses os projetos constantes na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Pois não, Alec. Presidente, eu gostaria de solicitar, pela liderança do governo, a retirada do projeto de lei, da Lei nº 063, de 2017. Ele entrou na casa no dia 14, há um bom tempo, e infelizmente nós precisamos de uma retificação na lei, em virtude de um prazo que venceu, que era para ter sido votado até o dia 23. A expectativa do Executivo era que nós votássemos até o dia 23, e ele só chegou à votação no dia de hoje. Então ele precisa mudar a validade da lei, ela tem que ser anterior ao dia 23, para que nós possamos dar prosseguimento nos contratos e fazer o processo seletivo simplificado. Então eu pediria a retirada da ordem do dia, para que aguardássemos a mensagem retificativa do Executivo. Autorizada a retirada do projeto de lei nº 063, de 2017, de autoria do Poder Executivo, conforme a solicitação do líder do governo, o vereador Alex Necker. Senhores, então vamos fazer, na hora do dia, a votação do projeto de lei, em discussão e votação, conforme o parágrafo 1º do artigo 207 do Regimento Interno. O veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta 11 votos. Vereadores favoráveis, mantém o veto, o contrário rejeita o veto. Está aberto a discussão para defesa ou não do projeto de lei. Um a favor e um contrário. Ou a discussão total do veto, o projeto? Senhor presidente, não, eu vou apenas usar o microfone do aparte e dizer que estamos aguardando por parte do vereador Rude, que é o proponente, para que... Senhor presidente, para que oriente a votação do plenário, principalmente nós da oposição, onde nós estaremos votando pela derrubada do veto. Pois não, vereadora Matheus. Pela defesa do projeto, só estão vendo aqui que propõe manifestar o que é... Pois não, vereador. As inscrições têm que ser oportunizadas para todos os vereadores. Na pauta, na discussão do projeto. Na discussão do projeto. O veto é um favorável e um contrário. Depois, na pauta. Então, a defesa do projeto... Na defesa do projeto, o vereador Matheus Vesp. Um vereador... O tempo de cinco minutos, o vereador Matheus Vesp. Pela... Relator do projeto, a CCJ. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos que nos acompanham. É importante utilizar esse momento para defendermos a autonomia dos poderes e, principalmente, a soberania popular expressa em nossa Constituição. Nós estamos discutindo hoje aqui, não é tão somente a matéria do projeto do vereador Rudimar e o veto do senhor prefeito. O que nós estamos discutindo é o alcance da interpretação, tanto da Procuradoria Geral do Município, como da Procuradoria da Câmara de Vereadores, sobre a constitucionalidade ou não de determinadas normas. Excelentíssimo vereador Marcio, quero fazer um... Vejam, colegas vereadores. No veto do senhor prefeito, foi encaminhado a seguinte justificativa. O projeto de lei 0030 de 2007, de autoria do vereador Rudimar dos Santos, do PCdoB, que visa a regulamentação fundiária no município de Passo Fundo, é inconstitucional. Essa é a leitura do Poder Executivo. O projeto é inconstitucional. E por que seria inconstitucional? Qual o fundamento jurídico para que o Executivo defenda a inconstitucionalidade do projeto do vereador? Vejam. Presado Miqueia, solicito que coloque os slides em ordem cronológica, primeiramente o slide número 1. O que nós temos aqui é o artigo 84 da Lei Orgânica do Município, a Constituição do Município de Passo Fundo, que fala que a iniciativa das leis municipais cabe a qualquer vereador, ao prefeito, às comissões permanentes da Câmara Municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. Afirma a nossa Lei Orgânica que são de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre criação de cargos, funções e empregos. E no inciso 2º, criação, extinção e estruturação das secretarias municipais ou de órgãos da administração. Muito bem. O artigo 84 da nossa Lei Orgânica, Miqueias, slide número 2, fundamenta-se na nossa Constituição Federal no artigo 61, que diz que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados o Poder Legislativo Federal, tal qual o Poder Legislativo Municipal compete à Câmara de Vereadores. E afirma a nossa Constituição, em seu artigo 61, parágrafo 1º, que são de iniciativa privativa do Presidente da República e que as leis que criem órgãos, funções e organizem a administração. Pois bem, senhoras e senhores, o Poder Legislativo compete aos legisladores. A Constituição da República estabelece como exceção a regra que algumas leis, em algumas matérias e em alguns assuntos, sejam de competência do Poder Executivo. Portanto, a regra não é de iniciativa legislativa do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo. Vejam bem, o projeto do vereador Rudimar não cria nenhum gasto alternativo ao Poder Executivo. Não cria. Os custos expressos no projeto do vereador Rudimar já estão contemplados na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais de R$ 600 mil já previstos para gastos pela Secretaria de Obtação em assuntos competentes à regulamentação fundiária. Então, não há ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal como está no parecer da Procuradoria Geral do Município. É evidente que nós temos que dar à iniciativa ao Poder Executivo uma interpretação restritiva. Do contrário, iremos esvaziar, colegas vereadores, o poder do Parlamento. Se todos os projetos de lei têm iniciativa do Executivo, o que resta aos vereadores? Dar nomes a ruas? Perfumaria, como diz o colega vereador Márcio? Não. A iniciativa, principalmente, das linhas de atuação da administração pública compete à Câmara de Vereadores. Compete ao Congresso Nacional. É evidente que nós não podemos ter a irracionalidade de querer determinar como a Secretaria irá trabalhar dentro das suas competências. Não podemos criar competências que uma Secretaria não tem, mas podemos sim e devemos criar diretrizes gerais para a atuação do Poder Executivo. Foi para isso que nos elegemos, para dar o norte, o rumo, sobrando ao Poder Executivo, tão somente executar essas linhas gerais. Então, colegas vereadores, o momento é de fincarmos o pé em uma nova interpretação constitucional para a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que aumente a autonomia do Parlamento em editar normas capazes de criar programas de governo e linhas de políticas públicas. Até porque a jurisprudência do STF já tem dado, em grande maioria, decisões favoráveis às câmaras municipais no país inteiro, dando a iniciativa legislativa de programas de governo aos poderes legislativos municipais. Muito obrigado. Senhores vereadores, está em votação o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Lembrando, pois não, vereador. Gostaria de falar aos vereadores da oposição que vote por a derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Lembrando, colegas vereadores. Favorável, favorável, mantém o veto. Contrário, rejeito o veto. Pois não, vereador Luz Miguel? Só a questão do Jorge. O vereador Rúdi pediu a oposição pela derrubada do veto, mas eu acho que o vereador teria que pedir para os vereadores da situação a derrubar do veto, que nós estaríamos derrubando do veto. Acho que o vereador Rúdi pediu errado. Está em votação, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Eu já, no meu computador lá, já estava apto a votar e eu já votei. E eu queria aqui fazer uma justificativa do voto e declarar que muitos de nós, eu principalmente, acho que a gente errou. Poderiam ser feitas algumas emendas nesse projeto, mas vou votar contrário ao voto do prefeito, porque tinha ido nessa tribuna, mostrado. Primeiro, eu votei favorável ao projeto e eu não mudo meu voto. E na última sessão eu mostrei para o vereador Rúdi que desde 2006 a gente fazia uma indicação nesse sentido, porque achava que era muito importante que as moradias em desacordo de Passo Fundo seriam benéficas para a cidade, tanto com a arrecadação, como o ITBI, através das vendas. E por isso eu não posso mudar o meu voto. Vou votar contra o voto, contra o veto do prefeito municipal. E queria justificar meu voto por causa disso. Acho que o projeto é muito bom e deveria ser aprovado. Justificativa de voto, senhor presidente. Como falei há pouco na tribuna, e peço desculpas ao vereador Márcio pela falta de tempo para concedê-lo a parte, mas é importante que nós votemos de um modo a preservar a autonomia do parlamento, em prol, inclusive, da matéria do projeto do vereador Rúdi Mar. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Meirelles, pois não? Policioso. Justificativa de voto, presidente Patrícia Cavalcante. Quero muito bem o nosso prefeito, sou da base, mas eu tenho um povo que me elegeu. Eu tenho um povo do bairro São Luiz Gonzaga. Eu tenho um povo do bairro José Alexandre Záquia que precisa dessa regulamentação fundiária. Então, hoje, votei em nome do meu povo. Muito obrigado. Senhor presidente, o justificativo de voto. Eu tentei fazer uma manifestação na fala do vereador Matheus, apenas para dizer que essa casa, hoje, está dando um grande exemplo da segurança jurídica, de preservar as suas bases, seja dos pareceres da Procuradoria, dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Essa casa está entendendo que a política, a ação social do projeto do vereador Rude, ela é maior, ela é grande e ela precisa ser efetivada. Então, quero cumprimentar os vereadores que tiveram, não vou dizer a coragem, mas que tiveram a consciência de poder derrubar o veto e manter mais do que tudo. Isso aqui não é uma briga de poderes. Primeiro, eu quero dizer aos vereadores, isso aqui não é uma briga de poderes. Nós temos autonomia, temos competência, temos toda a nossa função de estarmos aqui votando conforme as nossas convicções. Então, eu não vejo aqui que o prefeito está derrotado ou não. Isso aqui, quem está ganhando é o povo de Passo Fundo, que precisa de uma ação social importantíssima, e o vereador Rude soube muito bem expressar no projeto dele, que é legal, é constitucional e essa casa está referendando. Parabéns, vereador. Obrigado. Pois não, vereador Colucci. Justificativa de voto, presidente. Sigo o parecer do vereador Matheus e também pela isonomia dos poderes, votei favorável a derrubar do veto. Obrigado. Vereador Rufa, pois não. Eu fico tão feliz hoje, até pela fala do Matheus, que a gente faz sempre a oposição que é a minoria. Hoje, parece que as pessoas estão votando pela consciência certa, que é preciso ter feito isso. Então, eu parabenizo o Rude por esse projeto, que desde o começo disse que ia votar favorável ao projeto dele. Então, a consciência hoje dos vereadores, é isso que precisa na casa, não ser mandado pelo executivo quando vem os projetos, para ser o veto e continuar o veto. Tem que mostrar para o prefeito que não é como ele quer, tem que ser como a casa quer aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador Eluí, pois não. Presidente. Presidente. Pois não. Votei favorável ao projeto do Rude, por saber que é um grande projeto, as pessoas têm muito a ganhar com isso, sou um morador, sou um bairrista, tenho conhecimento da grande necessidade, e quem ganha com isso é as pessoas que precisam, já vem de uma luta há muitos anos, e também o município ganha com isso. Portanto, o meu colega e amigo Rude está de parabéns pelo belo projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Rude. Quero agradecer aos vereadores que votaram e aos que não votaram. E quero também agradecer ao relator Matheus Vesp. E quem tem a ganhar é só o povo, vereador Matheus. O povo tem a ganhar. E passo fundo só tem a crescer a partir de agora. Muito obrigado aos vereadores, meus amigos, meus colegas. E ao povo que está aí atrás de mim. Está de parabéns por mais essa vitória. Vereador, pois não, vereador Saúl. Vereador Patrick Cavalcanti, justificamos o voto da nossa bancada do PSB, dos quatro vereadores. Como já tínhamos discutido pela legalidade, o projeto foi apresentado, passou pelas quatro comissões, com parecer favorável, teve parecer favorável da Procuradoria da Câmara. Então, como ele foi votado por unanimidade quando passou por esta casa e quando foi a votação, nós mantemos, então, o apoio ao projeto, até porque nós acreditamos que é um projeto que vai melhorar e muito essa relação da regularização fundial. Então, a justificativa do nosso voto é votar de acordo com o que votamos lá quando o projeto esteve em votação aqui na tribuna. Muito obrigado. Pois não, vereador Tiaquinha. Justificativa de voto, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Rude por aprovar, nessa tarde, esse projeto dessa dimensão e oferecer uma certa tranquilidade para essas famílias aí que há anos residem e não tenham a afirmação dos seus lotes. Então, não só parabenizo por oficializar nessa votação essa tranquilidade para essas famílias, mas como a nossa cidade realmente precisa de mais lotes para oferecer para essa comunidade. como eu já falei em outras falas. Hoje, em Passo Fundo, é impossível um cidadão, um jovem casal, comprar o seu lote para construir sua família. É impossível. Então, que seja realmente legalizado e oferecer mais área para a nossa comunidade que tanto precisa. Então, parabéns ao vereador Rude por essa luta que há anos defende a legalização fundiária. Obrigado, vereador. Perdão, Luiz Miguel. Para encerrar, presidente, eu gostaria de dizer que a autonomia dos poderes é importante, mas deixar registrado nesta casa que essa data de hoje é uma data importante para nós do Legislativo, que foi, eu acho que, de umas únicas vezes, estou aqui já há 20 anos, juntamente com os outros vereadores, que a oposição vota orientado pela situação. Muito obrigado. Queremos saudar também, na tarde de hoje, nosso querido amigo Mauro Moreira, pessoal da inspeção municipal, que estão presentes na tarde. Sejam bem-vindos. Logo, já estaremos votando o projeto e lei. Pois não, vereador Alex? Rapidamente, vereador Patrick. Seria até estranho se eu não fizesse uso da palavra na votação do projeto de hoje. Eu que exerço a liderança do governo aqui na Câmara e que hoje, como podem acompanhar no quadro de votação, votei contra o parecer, contra uma manifestação do Executivo Municipal. Pelo conjunto de situações, eu entendo que a regularização fundiária é fundamental e o município de Passo Fundo vem fazendo isso em várias ações na cidade, mas que agora, com o programa apresentado pelo vereador Rude, ganha a possibilidade de ampliar as ações de regularização fundiária. É por óbvio, e antes a gente discutia isso, que a legislação apresentada pelo vereador Rude ainda carece de melhorias logo mais aí à frente, porque nós temos também um debate no Congresso Nacional sobre mudanças na regularização fundiária que vão chegar a todos os cantos do país. Mas fica aqui o nosso registro, não poderia eu, do Partido Comunista do Brasil, colega do vereador Rudimar, de bancada, militante do PCdoB de muitos anos, não apoiar ele nessa iniciativa. estaremos juntamente trabalhando para que o programa possa ser efetivo na cidade de Passo Fundo e que possa melhorar a vida de um grande número de pessoas e famílias na nossa cidade. Obrigado. Por 16 votos contrários, 4 favoráveis, rejeitado o veto do senhor prefeito municipal ao projeto de lei 003-2017, que institui no âmbito do município de Passo Fundo o programa de regularização fundiária de interesse social. Vamos ao segundo projeto em discussão e votação, senhores vereadores. Projeto da Lei Complementar nº 0008-2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária dos produtos de origem animal e das outras providências. Parecer das comissões já lido pelos primeiros secretários. Está em votação, senhores vereadores. Senhor presidente, só manifestar, eu fui o relator desse projeto, a Comissão de Constituição e Justiça fez uma reunião ouvindo os técnicos do município em relação à importância de nós aprovarmos e regulamentarmos a inspeção sanitária aqui no nosso município. Então, claro que já estamos encaminhando para o final da votação, com já o indicativo da aprovação. Então, a gente comentaria aos senhores colegas que pudesse votar favorável a esse projeto. Presidente Patrick, enquanto os colegas votam no projeto de autoria do Executivo, importante destacar a presença aí do Edson Nunes, que foi um grande defensor desse trabalho, desse projeto, desta regularização, Mauro Moreira, da Associação dos Veterinários. E estamos hoje recebendo a visita dos embutidos Querencio, o Mauri, das linguistas nativa, o Júlio, e do Quileite, o Maurício. Empresas que terão, entre outras, serão beneficiadas pela lei que nós aprovamos aqui para poderem ampliar os seus negócios, ampliar os empregos e também renda. Presidente Patrick, eu estava assinando um projeto ali, ia fazer a defesa deste projeto, mas rapidamente, eu acho que o Passo Fundo inova, avança num novo tempo, principalmente para aqueles produtores aqui da nossa cidade, o vereador Eloy, que agora vão ter a condição de romper os limites da cidade para fazer negócios. A legislação é uma legislação moderna, atual e necessária para a cidade de Passo Fundo. Estão de parabéns todos aqueles envolvidos na elaboração da legislação, e aqui já foram citados pelo vereador Saúl, mas também o executivo municipal que entendeu essa necessidade e que agora, através desse novo momento, vai possibilitar que as empresas que aqui produzem possam, como já disse, romper as nossas fronteiras e, ao mesmo tempo, produzir mais, gerar mais emprego, mais lucro, que é algo que a gente precisa num momento tão difícil que o país vem passando. Justificativa de voto também, presidente. Relato que votei favorável e já vim acompanhando essa discussão através do pessoal da ANVEP, através do seu presidente Mauro Moreira, que nos colocou a importância dessa situação e a gente também valoriza a questão do encaminhamento do executivo que teve mais agilidade e aí está aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar 0008-2017 foi aprovado por unanimidade e os senhores vereadores presentes, que dispõem 20 votos favoráveis. O outro projeto estava na hora do dia, foi retirado, então, pelo líder do governo, o vereador Alex Necker, encerrada a ordem do dia às 16 horas e 57 minutos. Passamos a comunicação de líderes. Escrito a bancada do PSB. Cumprimento, presidente, a mesa diretora, também os nossos colegas vereadores, o público que nos assiste. Faço um cumprimento especial ao Edson Nunes, veterinário, homem que dedicou e dedica sua vida para essa questão das empresas, para essa questão importante da valorização do que é produzido em Passo Fundo e muitas outras políticas, inclusive do hospital veterinário, que a gente sabe que virou realidade pelo seu esforço e a sua dedicação. E esse projeto, hoje aprovado, tenho certeza absoluta que contou com a sua presença junto ao governo do prefeito Luciano Azevedo para que viesse para esta casa e fosse aprovado. Eu fiz na última sessão uma fala importante a respeito desse projeto e destaco a presença do Mauro Moreira, presidente da Associação dos Veterinários, que desde o início do governo vem defendendo esta manifestação, esta aprovação. e aqui a empresa dos embutidos Querencia, das linguiças nativa e do Quileite. Só para se ter uma ideia, eu peço meus cinco minutos, só para se ter uma ideia, colegas vereadores, hoje são produzidas 10 toneladas pelas linguiças nativa, que produz quatro, que gera quatro empregos. Com esta lei aprovada e com outros movimentos que o governo Luciano Azevedo estará fazendo nos próximos meses, Edson, poderemos ter o número de toneladas ampliado, assim também como a geração de empregos. E impostos para passaponto. Também o Quileite, Maurício Tacosta está aí conosco, que hoje produz por dia em torno de 1.500 litros embalados e produção de leite, e ao torno mais de 50 mil mensal. Isto hoje é quatro funcionários, já teve 15, poderá ser ampliado com esta ação efetiva feita por esse projeto 251 barra 2017. Assim como o embutido Querencia, que está aí também, que poderá ter toda a sua ampliação de empregos, de renda e de produtividade. Então, com esta ação importante do Executivo, eu quero dizer que nós estamos apostando na pequena e média empresa de passaponto. Na organização que já é prevista por lei, que já é prevista por uma legislação federal. Então, não é justo que os nossos empresários aqui possam vender somente para passaponto, quando muitos outros municípios já estão organizados com esse sistema e estão entrando no nosso mercado. Então, eu quero dar a importância, Edson, desse projeto, que é muito maior do que nós possamos imaginar. Muito maior, Eloy, do que nós possamos imaginar. Este projeto será agora, que é lei, e em poucos meses, em poucos anos, nós teremos a ampliação de muitas empresas aqui de passaponto, que geram empregos aqui em passaponto. Assim como este parlamento acabou de fazer uma discussão importante com a comercial Zafari, junto com todos os vereadores, para uma possível ocupação da estrutura da Manitowoc. também fez esse debate, junto com o vereador Patrick, junto com o vereador Luiz Miguel, que foram articuladores dessa reunião, comercial Zafari, que está ampliando a sua loja lá para os lados do Boquerão, no shopping, que está reformando todo o Bela-Titá, e que somente na São Cristóvão vai gerar 130 novas vagas de emprego. Então, o CD, CD de distribuição, o centro de distribuição junto ao Distrito Paulo Rossato, se for efetivado, é uma conquista para passaponto, que também passa por esta casa que está na discussão. Hoje, no início da tarde, estivemos com o vereador Alex, junto à Secretaria de Desenvolvimento, com o sindicato de passaponto, que trata a questão da semiato, para uma reunião junto com o governo do Estado, que são 900 vagas de emprego. Então, é muito importante destacar. São ações importantes do Parlamento. Eu, para mim, e para a conclusão, quero destacar aqui, a presença do pastor Fagundes, que está aí conosco, um abraço, e os 15 anos da Casa Vita, comemorados no último final de semana. O Iberê, que é o presidente da Casa Vita, hoje, esteve reunido com vários colaboradores, e destaco aqui o Escorteganha, destaco aqui o Lago Pão, destaco aqui a Farmácia São João, que mantém lá em torno de 30 pessoas, tendo seu tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. E, para vocês terem uma ideia, nesses 15 anos, passaram, pela Casa Vita, 2.500 pessoas, que foram tratadas, e muitas delas de forma gratuita. Como foi destacado pelo Iberê, e pela direção, quero aqui fazer uma ressalva importante ao Executivo do município, que mantém um convênio com a Casa Vita, colaborando para que muitas pessoas humildes possam tratar os seus familiares contra a dependência química, e o pastor Fagundes tem um histórico sobre isso, e a importância que tem da Casa Vita, da Manaim, da Peniel, e de tantas outras casas, que de forma gratuita as pessoas trabalham, de forma voluntária as pessoas trabalham. Então, os 15 anos da Casa Vita, é realmente uma grande satisfação. Parabéns ao Iberê, parabéns à Casa Vita, parabéns à Igreja Evangélica, que cuida daquela casa, assim como de outras ações sociais. Queria destacar aqui também, que estivemos no Ministério Público, o vereador Beto Tozon daqui um pouquinho poderá falar conosco, sobre o Egrégora, com a promotora Clarissa Simões Machado, a coordenação do programa Junta Prefeitura, e de ações que estão sendo feitas a favor das nossas crianças das Casas de Acolhimento. E um dado que eu vou levantar aqui nas próximas sessões, é a importância que tem o ensino infantil na vida de nossas crianças. Mais de 80% das crianças e adolescentes que chegam às Casas de Acolhimento, assim como dos jovens que estão no CASI, não tiveram acesso à escola de ensino infantil. A ONU já divulgou o número de que as crianças que cumprem turno integral nas escolas de ensino infantil, em sua grande parte, concluem o ensino médio. E das crianças e adolescentes que não cumprem o ensino médio, grande parte não estiveram com acesso na escola de ensino infantil. São números de todo o mundo, mas nós podemos trazer para o Brasil e trazer para Passo Fundo e começar a ter um olhar especial para as nossas crianças desde o início da sua vida, para que na adolescência nós não tenhamos problema nem para acolhimento e muito menos para internação. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada de líderes, escrita a bancada do PMDB. Fará uso da palavra o vereador Eloy Costa. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, agradecer ao vereador Paulo Neck por me ceder o espaço de líder do partido PMDB. Quero parabenizar o vereador Matheus pelo seu grande expediente e o que me traz nessa tribuna hoje para fazer um comentário a respeito dos fatos que ocorrem na minha região, que é o bairro Ípica, Veracruz, Leão 13, Negrete, enfim, aquela região da cidade. Nós temos aqui uma comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, ao qual o presidente dessa comissão é o Fernando Rigon e os membros Um Sou Eu, o vereador Valdo, o vereador Rude e o vereador Colucci. E nós, quinta-feira da semana passada, tivemos, fizemos um convite ao ex-secretário do município, João Campos, para se reunir com nós a respeito de uma área. Essa área é no bairro Ípica. e ele trouxe para nós um projeto, por sinal, um projeto muito bom. Isso aí é uma indicação já antes do vereador Marcos da Silva, o projeto do João Campos e depois do projeto do João Campos tem um projeto do Edegar. O Edegar é um cidadão, morador do bairro, lá da região, e vem trabalhando já há anos em prol daquela comunidade e tem um time que era os meninos da Ípica, Grêmio da Ípica, e agora fizeram uma fusão com o Borussia, ficou Borussia, Grêmio Ípica. Até te agradecer pela presença, Edegar. E nós, nessa comissão, nós não fomos de lado de A e nem B. Simplesmente a comissão me passou a missão de eu saber na comunidade porque eu sou um vereador da região, para mim ver qual é a situação que estava o andamento desse projeto. Fui atrás do Edegar, falei com a comunidade e dizer para o Edegar, e com esse vereador tu pode contar, vou levar o conhecimento da comissão, Edegar, conforme está a situação, tu tem o apoio da comunidade e era isso que a gente queria saber. De que lado estava a comunidade? e sabemos do interesse de vocês e sabemos do compromisso de vocês, porque segundo o Edegar quer implantar 150 mudas de árvore a redor do campo. Portanto, era isso. Meu muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, vereador. Por favor, presidente, dá para conceder meus cinco minutos? Pois não, vereador, sim, concedido. portanto, existe alguns comentários na região que me procuraram, vou dar o seguimento a esse assunto, que me procuraram. E nessa nossa reunião eu fiz um comentário que uma meia dúzia, Edegar, me ligou, falando sobre o projeto, contra o projeto. Só que é o seguinte, nós temos o conhecimento, nós todos, sabemos que realmente, infelizmente, acontece assim. Aquelas pessoas que não fazem, que não trabalham, que não lutam, procuram a gente para falar do projeto que os outros trabalham, que os outros lutam. E é isso, é o diferencial que a gente tem que perceber e acreditar nas pessoas do bem. nas pessoas que querem fazer as coisas. Então, com o conhecimento, sabendo o que a comunidade quer, porque para nós não muda nada a posição do campo. E é isso, vai continuar nessa área. E outra, a própria comunidade está se colocando no lugar de fazer o trabalho. Pois não, terceiro da parte, vereador Colucci. Vereador Eloy, muito bem colocado. que nessa reunião nós nos reunimos para ouvir o João Campos que nos procurou, mas também fomos procurados pelo IDGAR aqui nos corredores e nos nossos gabinetes. E como a gente falou ali, se tivesse que ter alguma definição, não seríamos nós que definiríamos, mas que a sociedade, através da associação de moradores e os seus representantes convocassem os moradores e que ali escolhessem, porque nada mais justo do que eles. Mas Vossa Excelência está de parabéns de vir a essa tribuna e colocar a sua cara, procurar o IDGAR, o senhor é um homem de palavra, um homem de obridade e está aí, tanto agora, colocando a sua posição revista com mais clareza e ouvindo os dois lados. O senhor está de parabéns, senhor Eloy, e tem nosso apoio aí em cima das suas decisões, em cima do projeto lá do Borúcio. Obrigado, vereador Colucci. Quero salientar que eu vim do movimento comunitário. Faço festa natalina há 15 anos para as crianças da região. Tive o meu grande expediente aqui falando sobre o meio ambiente, sobre plantar mudas de árvore. Como que eu vou poder ser contra um projeto do Borúcio, Ípica Futebol Clube e o presidente é o IDGAR. Seria eu me contradizer do que eu faço. Eu sou a favor das crianças, tirar as crianças da rua. Sou a favor de plantações de árvore. Sou a favor do nosso melhoramento no meio ambiente. Portanto, EREGAR, tu conta com o nosso gabinete, com meus assessores e tenho certeza, pode contar com a nossa comissão, porque nós vamos ter novamente uma reunião, né, vereador Valdo? E nós vamos comentar sobre isso aí. Portanto, você poderá, nós vamos ver com o presidente, vamos levar o conhecimento do presidente Fernando, vamos te convidar para uma reunião e tu pode contar além de mim com meus colegas vereadores. Era isso por hoje e uma boa tarde. Por favor, decendo a parte. Então, era isso por hoje. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Próxima bancada escrita, comunicação de líderes, bancada do PSDB. Para usar a palavra, o vereador Matheus Vesper. Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, solicito que meu amigo Miquel coloque uma fotografia na tela para que eu possa fazer a exposição sobre os últimos acontecimentos aqui no plenarinho, último sábado, que lideranças do PSDB, Partido Social Democracia, em peso, vieram somar-se aqui para criar uma coordenadoria regional, inclusive com a participação do nosso prefeito municipal, querido amigo Luciano Azevedo. E, nesta reunião, ficou combinado, principalmente pela atual circunstância que os partidos políticos enfrentam no Brasil, que o PSDB está na região norte do Estado do Rio Grande do Sul, unido, principalmente para lançar candidatos a deputado estadual, deputado federal, inclusive nomes disponíveis, e já coloco à disposição aqui o nome do meu colega vereador Fernando, a majoritária em 2020. O PSDB, que é um dos maiores partidos do Brasil, que provavelmente irá fazer o próximo presidente da República, e saia até o próximo governador do Estado, não pode, na região norte do Estado, abrir mão do seu espaço e da liderança em nome da social-democracia. E por isso que o vereador Fernando foi, por todos os vereadores que aqui se fizeram presentes, e que são vereadores de inúmeros municípios da região norte, aclamado coordenador regional, ele que irá coordenar principalmente as campanhas dos candidatos que irão concorrer a deputado estadual e deputado federal já no ano que vem pelo PSDB. Então, parabenizo o vereador Fernando pela liderança de convocar as lideranças da região, que contou com a presença de diversos vereadores, diversos prefeitos, inclusive da deputada estadual Zilá Breitenbach, que também ressaltou a importância do PSDB lançar candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e à Câmara dos Deputados Federal. Por isso, mais uma vez, parabenizo o vereador Fernando e recordo que o PSDB é um partido que tem história, tem diretrizes, e se o Brasil não encontrar uma solução à crise política com a participação do PSDB, não irá encontrar solução alguma. A solução para a crise política do Brasil passa pela participação do PSDB na consolidação da democracia e dos canais institucionais que estão à disposição dos políticos para atuação em diversas esferas, inclusive na estadual, federal e também na municipal com nossas lideranças aqui, a bancada do PSDB que se oferece aos vereadores da região para participarem cada vez mais na consolidação da social democracia na região norte do Estado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada escrita, bancada do DEM. Para o uso da palavra, vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, pessoas que nos assistem nessa tribuna, também através do canal 16. Volto aqui nessa tribuna, nessa casa, no dia de hoje para apresentar duas, uma indicação e um projeto de lei protocolados nessa casa que visa a questão do bem-estar animal. Primeiro, foi uma indicação que a gente sugeriu ao setor competente da municipalidade sobre a indicação de bem-estar animal seja incluído seja incluído na pauta ambiental quando é indicada a Secretaria de Educação para que os alunos, Rufa, vereador Rufa, ainda pequenos, tenham conhecimento de que maltratar animal não é certo, é crime e que esse sim a gente pode mudar. as crianças a gente pode trabalhar e nada melhor do que isso dentro de sala de aula onde já tem inclusive no plano pedagógico. Então o que a gente quer é que não seja não é que seja criado uma matéria de bem-estar animal mas que seja incluído nas palestras através da coordenadoria do bem-estar animal que foi criada e que tem capacidade e tem gente competente para fazer seja incluída que as crianças possam ter conhecimento sobre a legislação e sobre as posses sobre a posse responsável de como tratar e de como não tratar. Quem diria que anos atrás nós iríamos dizer para as crianças que não devem jogar garrafas pets fora porque elas vão lá para o Rio. Então são coisas que vem mudando e vem acontecendo e com a atualidade devem ser inseridas no contexto do dia a dia tanto de professores como de alunos e isso a gente fez agora, vereador Valdo uma singela indicação ao executivo a gente sabe que a indicação bem como já falei em outra oportunidade é apenas uma indicação mas ela deixa de ser indicação quando ela sai dessa casa onde parte para o outro poder que pode executar e a gente pede que execute vereador Gleison exercendo a presidência solicito meus cinco minutos comunicados aliás meus três minutos concedido para falar sobre um outro projeto que também envolve a causa animal projeto esse vereador Patussi que em outras cidades já funciona já é realidade e quem sabe a gente aqui consiga aprovar nessa casa depende dos colegas é sobre o transporte de animal nos transportes públicos hoje nas outras cidades vereador Rufa você pode levar a pessoa que não tem carro a pessoa que não consegue ter acesso a clínicas particulares e que muito menos vai conseguir levar o seu animalzinho para ser tratado vai ficar lá sofrendo e vai morrer muitas vezes porque não tem condições de transportá-lo e esse projeto vai ser discutido vai ser dialogado nos gabinetes com vocês que vou pedir o apoio vou pedir a sensibilidade de cada um que nos ajude porque não é para nós é para aquelas pessoas que não tem condições graças a Deus aqui nós temos condições mas o nosso papel é olhar para aqueles que não tem condições e que tem a vontade de levar para tratamento onde tem o serviço na prefeitura gratuito mas que infelizmente não conseguem acesso por não ter transporte então fica aqui para conhecimento dos colegas e o conhecimento da comunidade projeto de lei que visa regulamentar o transporte de animais para fins de consultas médicos veterinários no município de Passo Fundo muito obrigado e conto com a ajuda de todos na aprovação do mesmo obrigado vereador próxima bancada escrita bancada do PC do B para usar a palavra vereador Rudimar dos Santos senhor presidente colegas vereadores comunidade que nos assiste fico quero aqui agradecer mais uma vez aos vereadores por derrubar do veto senhor prefeito quero agradecer ao meu colega de partido vereador Alex obrigado Alex e aí só tem que agradecer vereador Iluí a comunidade que ganha não é o vereador Rudi não é nós vereadores a comunidade que ganha vereador Beto todos nós vemos aqui para criar projeto fiscalizar né então fico muito feliz essa tarde e por os outros que não não puderam votar também deixo aqui meu agradecimento a eles né que a gente tem que não guardar mágoa de ninguém não guardar mágoa de ninguém sei que tem pessoas que que guardam mágoa mas eu não guardo mágoa mesmo se eu saísse derrotado ou vencedor vereador Rufa estaria contente também mas tenho que agradecer a vocês a comunidade que esteve aí presente e já saíram e a tendência agora é tocar nossa vida vereador Meirelles para frente é continuar com nossos projetos descendo uma parte vereador Iluí vereador Rudi hoje realmente hoje foi uma tarde maravilhosa para todos nós né porque chegar às 14h30 nós com aquela reunião ali com o seu Sérgio Zafra a respeito da da grande mudança que ele vai fazer no seu comércio e provavelmente vai ser aprovado e vai dar certo e o seu projeto um grande projeto ser aprovado por nós aqui então estamos de parabéns em especial a comunidade de Passo Fundo obrigado obrigado vereador Luí também quero agradecer a procuroria da casa ao o relator do nosso projeto vereador Matheus aos membros da comissão ali estão todos de parabéns aos vereadores Valdo e ademais cedo a parte vereador Rudimar nós temos que agradecer por vossa excelência por dar início a essa discussão que só vem a engrandecer a casa legislativa de Passo Fundo se não fosse vossa iniciativa inclusive de defender o projeto de sua iniciativa porque o senhor poderia ter desistido se não fosse essa iniciativa a Câmara não teria dado um passo positivo como disse o vereador Márcio histórico em marcar posição e defender a autonomia dos poderes muito obrigado obrigado vereador então fica aqui quem ganha é a comunidade não é nós vereadores obrigado senhor presidente obrigado vereador passamos a próxima bancada inscrita bancada do PTB fará uso da palavra vereador Evandro Meirelles boa tarde presidente colegas vereadores pessoal público que está aqui na Câmara de Vereadores nossos amigos da telespectadores da TV Câmara também que estão nos prestigiando mas quero aqui parabenizar nosso professor Matheus Vesp pelo seu grande expediente por esta grande aula da democracia que hoje fez aqui no seu grande expediente muito bem hoje pela parte da manhã estivemos no bairro José Alexandre Záquia onde foi interditada a escola municipal de educação infantil Margarida onde não tem mais possibilidade das crianças ficarem lá no caso do telhado no momento que acontece uma chuva alaga toda a escola então hoje foi relocada as crianças na escola Leão 13 também Guaraciba Rosmarinho e é onde a gente fez parte dessa interdição aí nosso colega Alex Necker líder do governo também acompanha também essas causas do nosso bairro José Alexandre Záquia mas hoje foi sanada essa demanda viu meu colega Alex Necker tudo certo agora só aguardamos aí o processo de licitação que já está assinado pelo nosso prefeito Luciano Azevedo e aguardamos aí a reforma e a ampliação da escola municipal de educação infantil Margarida também quero aqui fazer um registro do nosso gabinete meus assessores o senhor Renato o Alex também o Cristiano e lá estiveram dando uma demão aí para as professoras e também para o nosso secretário que estava lá junto então parabéns aí a nossa assessoria que estava junto ajudando a nossa comunidade do bairro José Alexandre Záquio tá bom então era esse o meu registro por hoje fica aqui meu abraço uma boa tarde e até quarta-feira obrigado vereador próxima bancada escrita bancada do PP para uso da palavra vereador Cláudio Luiz Gufa Soldá senhor presidente colegas vereadores comunidade que nós quero promençar o vereador Mateus Vesp para o seu grande expediente muito importante hoje foi uma demonstração interessante aqui na Câmara não é só que vem até nós veio hoje a votação ao contrário que bom que as pessoas tem que pensar assim mesmo não é porque eu sou oposição eu sempre digo eu sou um vereador de oposição mas quem formar um passo fundo sempre vou votar a favor não sou contra mas tem coisa que vem água abaixo aqui para a gente votar a gente não é obrigado a votar então parabéns ao parabenismo todos os vereadores que votaram para o projeto do RUT foi um projeto importante que precisava ser votado mesmo para a situação de casa regularização de casa também veio a tribuna Luiz veio aqui falar da IP que bom que você interessou para a IP porque o Idegar já fizeram uma reunião ouviram uma parte e ficou outra parte sem ouvir o Idegar que está aqui me procurou pedindo para ver a parte deles também ouvir eu acho que tem que ver escutar as duas partes então até eles estão lá com a grama para plantar fazer o fechamento todos os postos para fazer o fechamento do campo a grama para plantar e a árvore de zé para plantar mas até o dia 4 teria que se adiantar o executivo dar uma olhada para terminar essa ladraim para eles poderem plantar essa grama poderem botar esse palanque lá que é interessante para a comunidade lá e é só criança é 245 crianças que tiram da rua que vão lá treinar que lhe levam não cobram nada e ajudam sempre a vila lá com o conceito da parte exatamente vereador Rufo o que acontece é o seguinte essa área que tem é uma área grande e há muitos anos está sem ser usada em nada agora vem esse projeto vem esse grupo de pessoas vem a comunidade para fazer esse projeto e ali não é uma queda de braço entre duas pessoas ali nós temos que analisar é o que é melhor para a comunidade o que a comunidade quer então são fatores que são importantes por exemplo minha comunidade o meu bairro o bairro que eu resido que é o bairro Leão 13 tem uma área também que existe um projeto que a gente já fez quando era líder presidente do bairro líder comunitário também fizemos um projeto para aquela área e estamos discutindo esse projeto mas é bem aplicado as suas palavras vereador é agora amanhã vocês tem a reunião na próxima terça acho que vão ser convidados a parte do Tegar para ouvir então é importante ver o que a comunidade precisa mesmo realmente lá o que é bom para a comunidade fazer está aí um amigo Paulo também lá da Petrópolis presente obrigado pela presença agradecer seu presidente obrigado obrigado vereador próxima bancada escrita a bancada do PDT para uso da palavra vereador Luiz Miguel Chais senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos acompanham que nos assistem nesta tarde através do nosso canal 16 da TV Câmara quero isso ao menos agradecer ao líder do PDT vereador Márcio Patucci que também preside a comissão de segurança desta casa a cedência do espaço para que nós façamos aqui uma manifestação triste nesta tarde aonde na quinta-feira mais um colega da polícia civil jovem escrivão perdeu sua vida no estrito cumprimento do seu dever legal no mandado de busca e apreensão lá na cidade de Gravataí e ele que era lotado na segunda DP daquele município juntamente com colegas estava também a sua esposa que é policial civil casado pai de dois filhos e que deixa a vida bastante prematura defendendo a sociedade gaúcha esta mesma sociedade vereador Patucci que é refém da bandidagem refém dos marginais e a polícia cada vez mais defasada no que diz respeito ao número de policiais que estão se aposentando o não chamamento para os concursos públicos materiais obsoletos falta de incentivo salários parcelados e mais uma vida se perde de um herói porque todo policial ou seja ele civil ou seja ele militar os agentes penitenciários que puxam cadeia tanto quanto aos elementos que lá estão nós que defendemos a sociedade realmente a sociedade tem que fazer uma discussão muito grande meu caro presidente porque a sociedade está refém da bandidagem e nós não estamos sabendo o que fazer senhor presidente me acrescenta aí uns cinco minutos concedido vereador quero dizer que as estatísticas criminalistas do estado do Rio Grande do Sul pela primeira vez vereador Patucci está sendo debatida através da nossa chefia de polícia através do delegado Emerson Ventes aonde está nos chamados nós policiais civis que somos detentores de cargos políticos vereadores prefeitos vice-prefeitos para discutir o que nós podemos fazer para combater o índice da criminalidade fizemos uma reunião em Porto Alegre terá outra agora o mês que vem na região de Santa Maria e é importante pela primeira vez eu que estou aqui há 20 anos pela primeira vez uma chefia de polícia está preocupado em debater independente de partido político com todos os vereadores prefeitos e vice-prefeitos que detêm cargo político no estado o que fazemos para combater o índice da criminalidade a outra situação aonde que está os direitos humanos os direitos humanos senhoras e senhores é somente para a bandidagem é somente para o vagabundo porque não teve ninguém dos direitos humanos até hoje visitando a esposa os familiares ou até mesmo a polícia civil para ver o que que precisamos o que que a família precisa porque aquela mãe essa policial que vai ficar nativa vai ficar traumatizada para o resto da sua vida aonde o seu esposo que estava junto no combate e que foi abatido por este elemento não vai voltar os seus colegas da delegacia não terão mais a presença do Rodrigo com apenas 39 anos vereador Patuz abatido pelo marginal traficante de drogas e que já tinha um homicídio e os direitos humanos teve um caso semelhante a uns 15 dias atrás aonde a delegada aqui de Passum delegada Carolina Goulart prendeu juntamente com um policial que estava de folga um assaltante que tinha assaltado um jovem e assaltado a mão armada e pegado seu aparelho celular houve através das redes sociais 99% da população apoiando a sua atitude heróica que teve estando ela de folga não estava de serviço prendendo o elemento buscando localizar a vítima e conseguindo localizar também o objeto do furto mas teve alguém da sociedade que discutiu que de repente a delegada não agiu de forma adequada quem diz que não agiu porque nunca prendeu ninguém porque não sabe o que é a criminalidade essas pessoas que não sabem o que é o trabalho eu tenho posso dizer para os senhores que trabalhei 34 anos 5 meses 17 dias na função dei tiro levei tiro combati matei para não morrer e estou aqui hoje aposentado graças a Deus mas ainda correndo o risco da sociedade por ter feito o trabalho de linha de frente aonde sempre tive o delegado Adulaldo Schenkel está à frente da delegacia regional mas é o titular da Defrec dos 130 crimes das operações que foram feitas na semana passada e com mais de 220 presos mais aproximadamente 20 apreensões de menores um dos destaques vereador Patucci é a prisão dos assaltantes aqui no município de gentil juntamente com a polícia rodoviária federal está nas estatísticas dos trabalhos melhor realizados pela polícia aqui de Passundo quero então enlastecer aqui o trabalho aqui da sexta região que tem no comando do delegado Adulaldo Schenkel que também é o titular da Defrec estava na linha de frente desses marginais e está nas estatísticas aqui da chefia de polícia recebo aqui no meu recebi ontem no meu no meu grupo de whatsapp e dizer da importância de nós termos uma polícia eficaz que não pensa lá no seu salário que não pensa na sua esposa e nem nos seus filhos em casa que pensa sim em defender essa sociedade essa sociedade que está refém da bandidagem ele conceda a parte vereador vereador rapidamente fazer um reconhecimento a vossa fala como presidente da frente parlamentar da segurança pública dizer que ficamos todos tristes com essa passagem do escrivão da polícia civil de forma prematura mas também acho que é nesse momento que a polícia precisa do apoio da sociedade e quando um vereador fala ele fala em nome das pessoas de bem da sociedade então queremos parabenizar essa lembrança tanto a delegada Carolina e ao trabalho da Defrec em Passo Fundo mas mais do que tudo pela instituição da polícia civil no estado a qual vossa excelência prestou por mais de 30 anos de forma ativa e altiva parabéns vereador muito obrigado para terminar senhores vereadores senhores presidentes eu quero dizer que bandido que dá tiro para matar ele deve levar tiro para morrer muito obrigado obrigado vereador próxima bancada inscrita bancada do PPS para uso da palavra vereador Pedro Danelli senhor presidente acrescentar meus 3 minutos que eu tenho com questão do vereador concedido vereador senhor presidente seus vereadores vereador Luiz Miguel me parabenizo pela sua manifestação aqui na tribuna com excelência que é um policial aposentado com certeza passou por muitas situações dessas graças a Deus Deus te protegeu por isso que o pastor é isso até aqui hoje lamentavelmente nós estamos vivendo todo o país essa situação quando a bandidagem está querendo se impor perante a polícia perante a brigada infelizmente o estado chegou nessa situação porque ninguém se preocupou lá atrás governadores se preocuparam no dia de amanhã desse estado lamentavelmente perdemos esse policial mas concordo com vossas palavras vereador Rufa eu nunca vi esse pessoal dos direitos humanos quando um pai de família é morto pelo um marginal por um bandido um policial um brigadinho é morto eu nunca soube pode ser que tenham ido pode ser que tenham não estou duvidando mas nunca fui sabendo que as pessoas que lidam com direitos humanos tivessem ido visitar aquela família que perdeu sua esposa perdeu seu marido seus filhos eu nunca ao menos tenho presenciado isso e eu soube sabido então lamentavelmente é uma situação que eu não vou levar adiante de comentário mas poderia dizer muitas coisas mais do que eu penso na questão dos direitos humanos que é para uma parte da nossa comunidade e não para todos também eu quero aproveitar esse momento o vereador Vesp que está aqui agora me parece mas cumprimentar ele pelo grande expediente na verdade o vereador Vesp é um vereador curioso um advogado como político e tem trabalhado muito acima disso cuidado muito sobre estações políticas do país temas dando cumprimento pela matéria pela maneira que ele apresentou hoje aqui para nós muito importante quero também Luiz falar sobre aquele projeto que nós votamos no ano passado de atuí de vossa excelência foi a limitação do horário dos locais de carga e descarga mas eu não vou falar do projeto já passou e vamos ver o que vai acontecer mais tarde mas eu estava passando ali na rua Moron lá quase perto do Boquerão tem dois dois estacionamentos carga e descarga na mesma quadra um na direita e o outro na esquerda o da direita está com o comércio que tinha na época que está fechado o da direita o comércio está funcionando então vereador Rufa eu vou fazer um pedido de informação da Secretaria de Segurança saber quanto carga e descarga tem em passo fundo e pedir também para fazer uma fiscalização aquelas cargas que estão lá só para estar a placa e aquela empresa que na época precisava e pediu hoje não está mais usando precisa tirar daquela placa então estacionamento para os veículos caso contrário um dia se está em uma empresa lá que é a NIT carga e descarga durante o dia com certeza a prefeitura vai atender o pedido dessa empresa estão pedindo essa informação e também sugerindo que façam a fiscalização todos os pontos que tem na cidade com certeza alguns como disse estão ansiosos mas como aquele projeto eu votei o único vereador que votou contra o projeto entendendo que ia prejudicar o pessoal dos transportes inclusive eu te falando com uma empresa que às vezes o senhor Rufa está ainda passando correndo e a Chapecó quando chegou a ver o medicamento para trazer para um hospital uma clínica porque passando como não tem muitos horários de voos vem por Chapecó então nesse horário vocês tem que targar um medicamento na frente do hospital não vão ter das 10 às 4 horas o espaço para deixar a sua mercadoria mas isso é um projeto que foi votado na casa e vamos ver o que vai o vereador Luiz que vai andar pela frente aí e para encerrar colegas vereadores foi dito aqui vou repetir muitas vezes já falei aqui por muito tempo que eu estou na casa cada um de nós os vereadores cada um de nós tem uma posição uma decisão eu tenho que respeitar a ideia a tua visão do seu pensamento a ideia do que tu pensa no projeto o que o outro colega pensa eu não posso ir na cabeça dos meus colegas ou achar que eles estão certos ou errados na decisão deles eu tenho que pensar na minha decisão o que eu penso quando vou votar um projeto aqui não tem lugar para aquele vereador se a pessoa ficar em seno puro não tem o voto a abstenção do voto deixa eu votar eu tenho que votar sim eu vou votar não então cada um toma a sua decisão e posteriormente meu amigo que está aqui prestando a sessão aqui lá da estava lá na aquela ocupação lá da prefeitura que está aí batalhando aí é dando é exatamente olha então aí está aí a prova que eu estou me dizendo direitos humanos na minha avaliação vou dizer agora é mais político do que para as pessoas eles são mais um lado defende um lado ideológico do que defender os interesses de toda a população vale o cumprimento para sua presença aí eu acho que o senhor deve continuar vindo aqui vendo a posição dos colegas vereadores das pessoas como disse cada um toma sua decisão cada um vota vota não todos nós somos eleitos por uma parcela da comunidade para defender a nossa ideia nosso pensamento e da população também obrigado obrigado vereador próxima bancada escrita bancada do PSD para uso da palavra o vereador Roberto Tozon boa tarde colegas vereadores comunidade que nos acompanha primeiramente antes de começar as comunicações que eu tenho aqui gostaria apenas de parabenizar o hospital São Vicente de Paulo que no último dia 24 comemorou em 99 anos de existência bem próximo do seu centenário uma instituição que começou a sua trajetória em 1918 com a gripe espanhola aqui em Passo Fundo e que hoje emprega mais de 3 mil pessoas 3 mil pessoas que fazem esse hospital ser a referência que é em cirurgia e procedimento de alta complexidade e que fazem essa instituição atender mais de 2 milhões de pessoas hoje na nossa região realmente é uma instituição como o próprio hospital se diz a serviço da vida então apenas deixar esse registrado para meus parabéns para o hospital São Vicente de Paulo semana passada o vereador a seu convite e lhe agradeço aqui na tribuna também tive a primeira reunião para tratar do projeto egrégora no ministério público estadual com a promotora Clarice junto também com o representante do vereador Márcio Patuz o sírio e com algumas assistentes sociais realmente eu não tinha não tinha noção da importância e da grandeza do projeto até poder ter essa reunião só confesso que me surpreendeu muito o afinco o foco que essas assistentes têm e a preocupação que a promotora tem com essas crianças que muitas vezes passam por situações traumáticas e que todo mundo aqui ouviu um pouco dos relatos que tem lá impossível não se sensibilizar agora entrando que são os assuntos que hoje foram foram debatidos vem aqui vereador Rude lhe parabenizar pelo seu projeto de lei pela hombridade que o senhor teve em manter firmar o pé presidente por favor me dê os 3 minutos de comunicação de vereador concedido vereador obrigado em firmar o pé com a sua convicção e eu lhe disse aqui na sentado na na minha mesa aqui no meu bret logo depois da votação que o senhor ficou sabendo que teria vetado seu projeto que eu votaria com o senhor o senhor sabe as divergências que temos em relação a essa essa questão que trata o seu projeto de lei da regularização fundiária conversamos muito sobre isso de maneira bem aberta e o senhor a gente consegue entender bem apesar das discordâncias conversarmos de uma maneira correta e engrandecedora e eu acredito que essa casa aqui também conseguiu demonstrar a soberania do legislativo bem importante como o vereador Matheus Zesp falou há pouco entender a separação dos poderes tem certas pessoas que não entendem e os poderes são autônomos e eles têm autonomia para lidar e legislar de acordo como bem entendem desde que respeite a nossa constituição federal nesse projeto em específico como lhe falei votei a favor por entender que é um projeto que beneficiaria a comunidade pós-fundense vejo um respaldo jurídico constitucional na sua lei e assim mantive mantive meu voto como lhe prometido que o fio do bigode ainda vale lhe concedo lhe concedo a parte obrigado vereador Roberto eu fico só tenho que só agradecer a vossa excelência por ter votado ao derrubado do veto senhor prefeito só tenho que agradecer ao senhor e ao seu partido obrigado não tem que agradecer vereador Rude sempre que entender que alguma questão é pertinente que eu acho que acho que seja correto eu votarei a favor independente de qualquer coisa também parabenizar o vereador Matheus Vesp que agora não se encontra mais aqui em cima pelo seu grande expediente um assunto que todos nós sabemos é que a nossa comunidade toda sabe da importância da reforma política que infelizmente não é vereador Pedrinho vai ser a última coisa a ser mexida nesse país a gente quando o vereador falou do sistema de organização do estado aqui no Brasil me remeteu muito a antiga cultura do escambo onde a moeda de troca de um governo é a troca de favores não é a competência não são suas atribuições não é a população é a troca de favores então eu vejo que o escambo ainda permanece na cultura brasileira e em passo fundo não é diferente assim como em outras cidades a região também não é o resultado que a gente tem disso é uma política que todos nós sabemos baseada no compadril e para finalizar mais uma questão que o vereador ressaltou que eu achei muito importante fazendo mais uma menção a ele que acabou de chegar aqui é que dois princípios como centralização de poder e ampliação de liberdades individuais são dois conceitos são dois princípios totalmente distintos são totalmente opostos vereador Rufa não tem como você exigir maior liberdade para o seu povo para a sua liberdade para a sua livre iniciativa se você prega a centralização de poder quanto mais concentrado melhor para quem está no poder pior para quem está embaixo e o Brasil continua assim uma escada perfeita para quem está em cima não cair e quem está embaixo não subir tem mais cinco minutos de comunicação urgente por favor lhe concedo a parte vereador Pedro ah vereador quero compartilhar suas palavras aproveitando no início seu pronunciamento a questão do hospital São Vicente também aproveito para como disse aproveitar suas homenagens a nossa homenagem também e é uma instituição muito importante para Passu não só passamos para a região e para o norte do estado nós temos aí São Vicente onde vem pessoas de outros estados serem atendidas em Passu então é um hospital de referência desta região então eu lhe parabenizo para essa lembrança a qual eu tinha me passado antes mas lhe cumprimento e também pelo seu pronunciamento na tribuna como sempre faz pronunciamentos importantes para a nossa comunidade obrigado Obrigado vereador Pedro muito obrigado a todos que continuam presentes aqui então só para terminar agradeço ao vereador Rude mais uma vez ao relator do projeto de lei do vereador Rude Matheus Vespo que deu uma aula de direito constitucional no seu embasamento né Rude é uma aula para muito advogado olhar e rever seus conceitos e fico feliz pelo nosso pelo nosso plenário continuar soberano pela minha opinião continuar soberana e que recado pelo menos de mim é que ninguém eu sempre falei né Rufa e parafraseio aqui o vereador Saúl Spinelli de mim ninguém vai ter surpresa minha posição enquanto eu achar que eu estou certo eu vou manter independente de qualquer coisa independente de qualquer recado até porque recado não sou guri de recado se precisar falar eu falo no microfone ou só sentar e tomar um café que a gente fala igual e concedo a parte obrigado vereador Beto mais uma vez tivemos uma aula hoje uma aula de direito uma aula de conhecimento eu fico faceiro com o vereador Matheus nós temos também a nossa divergência política aqui mas hoje eu aprendi muito com ele por mais que sou um pouco mais velho que ele vivendo e aprendendo obrigado eu lhe agradeço vereador Rufa ele concedou a parte vereador só para preeminizar pela sua postura que o senhor tem na Câmara de Vereadores o senhor tem pelo menos a postura que muitos não tem aqui é ou não é então o senhor eu lhe agradeço pela sua postura obrigado vereador Rufa muito obrigado pelas suas palavras e é assim que sempre foi e assim que sempre vai ser independente de cargo político de eleição ou de vida privada como uma pessoa não vou criar nenhum personagem para agradar a BLC muito obrigado obrigado vereador questão de ordem senhor presidente pois não vereador senhor presidente queria ver a possibilidade de nós colocarmos a pauta agora em discussão até porque nós temos número reduzido de vereadores depois continuaremos com o debate do espaço dos vereadores se for possível a mesa a diretora recebe comunicação do vereador Pedro Danelli consultamos ao plenário senhores vereadores se possamos antecipar a pauta então eu solicito ao primeiro secretário vereador Ronaldo Rosa para que faça a leitura dos projetos que constam na pauta da sessão de hoje pauta em primeira discussão prévia projeto de lei número 70 de 2017 de autoria do vereador Ronaldo Rosa institui o programa censo de inclusão do autista para análise do quantitativo e da identificação do perfil socioeconômico das pessoas com o transtorno do espectro autista do município de Passufundo e da outras providências em segunda discussão prévia projeto de lei nº 67 de 2017 de autoria do vereador Matheus Vesp cria define critérios diretrizes de procedimentos para o programa de aluguel social no município de Passufundo e estabelece a concessão de benefício financeiro mensal para cobertura de despesas com moradia de famílias de baixa renda na forma que especifica projeto de lei nº 68 de 2017 da mesa diretora fixa obrigatoriedade define prazo para que as concessionárias e permissionárias dos serviços públicos com atuação no município comunicarem aos consumidores a realização de suspensão ou interrupção de serviços projeto de lei nº 69 de 2017 de autoria do poder executivo revoga o inciso segundo e terceiro ambos do artigo primeiro da lei municipal 4.404 de 18 de junho de 2017 estética esses projetos da pauta senhor presidente obrigado vereador estão abertas as discussões para a pauta por acordo considera-se discutida a pauta continuamos então comunicação de líderes bancada do PRB ausente próxima bancada escrita última bancada escrita comunicação de líderes bancada do Solidariedade fará uso da palavra o vereador Ronaldo Rosa senhor presidente senhores vereadores que ainda permanecem plenário fazer um registro que conforme a gente já preveu ali na antecipação da hora do dia que haveria o esvaziamento do plenário isso tem ocorrido com frequência aqui na câmara de vereadores eu quero manifestar que o meu minha contrariedade com o que a gente tem visto aqui temos duas sessões por semana eu acho que o vereador pode muito bem se organizar para que no horário da sessão ele possa permanecer até o final até em respeito com os demais colegas que estão aqui estão segurando aí a sessão porque daqui a pouco menos de sete vereadores nós temos que cancelar a sessão por falta de coro então vou inclusive oficiar a mesa diretor o presidente Patrick para que a gente possa fazer uma conversa com os senhores vereadores porque eu acho que é muito feio para a câmara de vereadores o que acontece aqui mas senhor presidente senhores vereadores eu quero também a exemplo do vereador Beto Tozon eu quero falar um pouco mais aqui sobre o hospital São Vicente de Paulo e um sábado pela manhã a gente teve a oportunidade lá na Rádio Planalto de conversar com o doutor Paulo Reichert que é um dos médicos deste renomado hospital aqui de Passo Fundo é o chefe da equipe de transplantes do hospital São Vicente de Paulo quando a gente destacou aí os 99 anos de fundação do hospital São Vicente de Paulo aqui em Passo Fundo lá no dia 24 de junho de 2017 dia que o hospital São Vicente de Paulo então 29 de junho dia que o hospital São Vicente de Paulo foi fundado e hoje então em 2017 está completando seus 99 anos foi no ano de 1918 até para resgatar um pouquinho aqui da história uma história que é centenária naquela época os mais antigos que leram que conhecem a história nós tivemos uma gripe a gripe espanhola como ficou conhecida que virou uma pandemia vitimou pessoas em todo o mundo em Passo Fundo não foi diferente muitas pessoas morreram naquela época vítimas da gripe espanhola e para atender os doentes os vicentinos fundaram o hospital São Vicente de Paulo e desde então de lá para cá o hospital São Vicente de Paulo vem atuando como uma instituição filantrópica que atende as necessidades da área da saúde de toda essa região sul do nosso Brasil a gente fica pensando hoje passados lá 99 anos o que seria de Passo Fundo o que seria de toda essa região do norte do estado se nós não tivéssemos o hospital São Vicente de Paulo solicito o presidente Gleice já que posso incluir uns 3 minutos de comunicação de líder de vereador melhor dizendo o hospital São Vicente de Paulo se tornou uma verdadeira potência que nós temos aqui na área da saúde no nosso país não só no nosso estado do Rio Grande do Sul e não só na região norte do estado porque lá em 2017 também nesse ano foi inaugurado aqui o Instituto do Câncer do Hospital São Vicente com o propósito de ser modelo de gestão em saúde no tratamento onco-hematológico esse formato ele alia a experiência o pioneirismo e a capacitação tecnológica multiprofissional para a referência oncológica no sul do país o Hospital São Vicente de Paulo sempre na vanguarda sempre antecipando o que nós temos em tecnologia o que nós temos em tratamento e medicamentos para salvar vidas aqui no nosso país quero enfatizar aqui que o hospital é um grande parceiro embora seja uma instituição que tem a sua vida própria mas é um grande parceiro das entidades vivas aqui da nossa cidade e do poder público da própria Universidade Passo Fundo com quem o Hospital São Vicente de Paulo mantém uma relação estreita na formação de profissionais quer seja da área de enfermagem quer seja da área de medicina farmacêuticos enfim oportunizando que alunos que estão buscando uma formação buscando uma profissão possam lá dentro do hospital exercer a sua experiência praticar e depois então vir para o mercado de trabalho como grandes profissionais que a gente poderia citar aqui dezenas e centenas deles que saíram após o aprendizado lá junto ao hospital São Vicente de Paulo eu quero destacar aqui o programa Classe Hospitalar Escola de Vida desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal com a UPF também com o Ministério Público que iniciou no ano passado e que tem a nobre missão de oportunizar a construção de conhecimento um momento de lucididade e aprendizagem para as crianças e jovens com câncer as parcerias estabelecidas elas foram fundamentais nesses 99 anos para consolidar o hospital São Vicente de Paulo como a verdadeira marca da saúde através da UPF de Academas de Medicina e de outras áreas de saúde que realizam também seus estágios curriculares nessa grande instituição e quero destacar também que as atividades de residência multiprofissional integrada em atenção ao câncer e saúde do idoso realizada em parceria com a própria UPF e a Secretaria de Saúde oportuniza os profissionais atuarem além das áreas que eu já falei também nas áreas de farmácia e fisioterapia então acho que a gente não poderia deixar passar essa data tão importante registrar alguns números também que mostram a potência que é o hospital São Vicente de Paulo e o que ele representa para o país só para os senhores terem uma ideia e quando a gente foi buscar esses números a gente não tinha o conhecimento sabia que o hospital tinha muitos funcionários mas não se pensava que eram tantos funcionários assim o hospital São Vicente de Paulo tem 3.064 empregados 800 médicos somente no ano de 2016 3.254 crianças nasceram no hospital São Vicente de Paulo foram atendidas também em 2016 203.368 pessoas ou seja mais do que a população de todo o passo fundo passou pelo hospital São Vicente de Paulo no ano de 2016 e esse dado aqui que é 1.228.677 atendimentos ambulatoriais todos esses números mostram concedido vereador 5 minutos de solidariedade todos esses números mostram que o hospital São Vicente de Paulo sem dúvida nenhuma é uma das principais potências da área de saúde aqui do nosso Brasil e a gente quer parabenizar aqui poderíamos citar várias pessoas mas eu quero fazer uma homenagem aqui a um cidadão honorário de passo fundo que é o diretor médico lá do hospital São Vicente de Paulo que é o doutor Júlio Estoube pessoa com a qual eu tenho uma boa relação mas além da boa relação uma grande admiração como pessoa humanitária sempre pronto para estender a mão para o próximo para ajudar mas principalmente pela sua competência médica então na pessoa do doutor Júlio Estoube eu quero cumprimentar aqui todos os médicos do hospital São Vicente de Paulo e também toda a equipe de funcionários e pessoas que trabalham lá também dizer que nós vamos encaminhar aqui com certeza em breve uma homenagem ainda mais formalizada aqui em relação a esta data tão importante então viva o hospital São Vicente de Paulo que tem ainda muitos 99 anos e que continue crescendo continue oferecendo serviços tão importantes na área da saúde para passo fundo e para todo o Brasil quero também aproveitar esse espaço aqui que é do meu partido do Solidariedade para falar sobre um projeto de lei que a gente encaminhou aqui na casa e na verdade é um projeto que é uma bandeira do Solidariedade não é uma bandeira exclusiva desse vereador o Solidariedade onde tem vereador em todas as cidades que tem está apresentando o mesmo projeto justamente porque é uma bandeira do partido que é o projeto que está na pauta de hoje que institui o programa censo de inclusão do autista para análise do quantitativo e da identificação do perfil socioeconômico das pessoas com transtorno de espectro autista do município de Passo Fundo e das outras providências e o objetivo desse projeto é simplesmente a gente poder levantar dados científicos oficiais para a gente saber quantos autistas nós temos aqui na nossa cidade de Passo Fundo e também qual a condição financeira deles como que eles vivem e se possível também o mapeamento de onde estão essas pessoas o objetivo bem claro é direcionar políticas públicas para esse perfil da população que muitas vezes está desassistido segundo dados que nós recebemos aqui para justificar esse projeto nós temos aí nos Estados Unidos existe um caso de autismo a cada 110 pessoas já aqui no nosso Brasil no nosso país em 2013 ainda quando foi feito um levantamento se apontou que um grande número de brasileiros estima-se que o Brasil com seus 200 milhões de habitantes possua cerca de 2 milhões de autistas é uma grande população são mais de 300 mil somente no estado de São Paulo mas com certeza no Rio Grande do Sul também são milhares e aqui em Passo Fundo são centenas então é uma classe da nossa sociedade um perfil da nossa sociedade os pais as famílias que estão nos assistindo agora sabem da importância que se tem de trabalhar mais políticas públicas direcionadas a esta área que ainda é tão carente e aqui eu quero registrar também grande trabalho realizado pela escola de autistas aqui de Passo Fundo a escola Olga Caetano que fica lá no Bosque Lucas Araújo antigamente onde funcionava a Rádio Planalto que é uma das poucas instituições que atende essa categoria que realiza um belo serviço aqui em Passo Fundo então esse projeto está na pauta e vai tramitar agora nas comissões e a gente espera poder dessa forma e também contribuir para as políticas públicas aqui do município e por fim quero dizer que iria falar no microfone de apartes mas queria pedir aqui a compreensão e os colegas aqui que presidem as comissões permanentes da casa possam me ajudar porque o vereador Paulo Neck que é um dos presidentes o vereador Alex Necker que ainda está aqui na sessão o vereador Luiz Miguel e o vereador Fernando Rigon apresentei um requerimento pedindo uma sessão solene em homenagem aos 20 anos de fundação da delegacia da polícia federal aqui em Passo Fundo e como a data já transcorreu colegas vereadores eu estou propondo essa sessão para o próximo dia 12 de julho às 19 horas aqui na Câmara então se os presidentes das comissões concordarem eu gostaria que pudesse dar um parecer de conjunto aprovando essa data da sessão para que a gente pudesse encaminhar os convites e organizar a sessão para o próximo dia 12 de julho em homenagem à polícia federal era essa a minha manifestação senhor presidente obrigado vereador em encerrar a comunicação de líderes passamos a comunicação de vereadores próximo vereador inscrito o vereador Patrick Cavalcante senhor presidente e demais colegas vereadores principalmente quero aqui parabenizar o vereador Matheus Ves pelo seu grande expediente não pude vereador Matheus acompanhar por o todo porque eu tinha que atender no gabinete da presidência que nós tínhamos algumas agendas marcadas com alguns empresários da cidade fazer um momento histórico importante que esta casa vivenciou hoje quando recebemos a visita do empresário Sérgio Zafari comercial Zafari juntamente com o seu irmão Tiago e outros colaboradores trazendo o vereador Rude e o vereador Tozão a sua manifestação de adquirir então de ter o espaço da empresa Munituoc para lá levar o seu centro de distribuição e também o centro administrativo um momento importante desta casa porque esta casa vem debatendo há muito tempo a questão da área da Munituoc nós temos já uma ação civil pública também para a reversão desta área quando a gente vê uma empresa com mais de 50 anos no município de Passo Fundo gerando emprego em Passo Fundo toda a região e fora do estado é que nós estamos no caminho certo colegas vereadores nós nos manifestamos esta casa tem se manifestado para uma empresa que se posiciona de forma pública porque eu tenho escutado desde que entramos com a estação com os colegas vereadores vários corretores de imóveis entre aspas dizendo ah podemos botar essa empresa lá podemos fazer isso agora de público vir alguma empresa dizer que tem o interesse realmente está disposta a assumir os mais de 28 30 milhões que tem de débito ainda do Badesul assume essa dívida e mais do que isso está ampla a fazer uma negociação com a empresa Munituoc para então assumir lá da credibilidade a esta casa porque esta casa tem discutido a reversão desta área não para que ela viesse por um município só para vir mas que esta área volta ao município que seja feita a doação para uma outra empresa e que possamos no momento de crise e dificuldade tirar emprego e renda e é o que hoje a comercial Zafri veio fazer nesta casa então quero parabenizar todos os vereadores que estiveram presentes na reunião é um momento importante esperamos que há este encaminhamento e esta negociação feita de andamento que é o que o Serginho veio fazer hoje uma consulta à Câmara de Vereadores e ao Executivo através não do Prefeito mas do Secretário de Desenvolvimento Carlos Eduardo do que o município pensaria de um Executivo como Legislativo os poderes constituídos acho positivo espero que outras empresas também se manifestem tenham interesse e que possamos fazer um edital de licitação daquela área novamente e que nós tenhamos quatro, cinco, seis ou dez empresas principalmente locais empresas aqui que é o que nós queremos uma empresa como a Comercial Zafri que está instituída com a sua família que gera emprego gera renda há mais de 50 anos em passo fundo então fiquei muito feliz hoje com esse ato desta casa parabéns a todos os colegas vereadores obrigado senhor presidente obrigado vereador próximo vereador escrito vereador Matheus Vesp caros colegas vereadores que até agora nos prestam com a presença horário avançado agradecer aproveito a oportunidade para nas palavras do vereador Patrick salientar da importância do início da discussão para uma outra destinação acerca da área que hoje é ocupada pela empresa Manitowoc o fato da intenção positiva da empresa Comercial Zafri pretender dar início a um novo empreendimento nos encoraja principalmente em um momento de crise a adotarmos outras outras posições para que a cidade saia principalmente deste momento de crise que conta com mais de 14 mil desempregados no município de Passos por isso a posição do empresário Sérgio Zafri é louvável inclusive ele se disponibilizando a oferecer inclusive documentos que demonstrem os ganhos tributários que o município irá ter é claro se aqui for instaurado um novo centro de distribuição da Comercial Zafri até porque se aqui for instaurado um novo centro de distribuição sabemos todos que o município irá arrecadar pela emissão de notas fiscais o retorno tributário com ICMS e que o empresário se disponibilizou a apresentar em números para que possamos inclusive vereador Rufa na eventualidade de que outras empresas também queiram vir a utilizar a área termos informações contábeis verossímeis para comparando umas com as outras sabermos qual a melhor destinação poderemos dar à área por exemplo se amanhã um outro empresário apresentar propostas até melhores bom que isso foi suscitado pela iniciativa do empresário Sérgio Zafri mas se outros empresários tiverem a mesma pretensão que bom que nós tenhamos números concretos verossímeis para podermos melhor encaminhar a circunstância que hoje afeta a empresa Manitowoc mas que também de modo indireto acaba afetando uma área que é pública e que acaba não tendo uma destinação efetiva e finalizo com relação ao que já pronunciei antes em meu pronunciamento acerca da relatoria do projeto agradecendo a exposição dos colegas que acabaram votando pela autonomia do parlamento com todo o respeito que temos por sermos membros da base e permanecermos ainda é claro membros da base do governo executivo até porque votamos no atual prefeito apoiamos todas as políticas públicas do atual prefeito e como vereadores temos inclusive a responsabilidade de auxiliarmos propondo como fez o vereador Rude alternativas que de outro modo o poder executivo poderia não vir a ter a iniciativa mas que graças a coragem e brilhanteza dos vereadores acabam tendo pelos seus projetos como este apresentado pelo vereador Rudimar muito obrigado obrigado vereador último vereador escrito vereador Eloy Costa senhor presidente colegas vereadores senhoras e senhores essa semana devido aos temporais que tem acontecido na nossa região especialmente no nosso município a gente tem o conhecimento da péssimas condições que estão as ruas a gente tem recebido a comunidade no nosso gabinete as reclamações a gente tem passado nós temos passado projetos pedidos de de providências para o executivo e nós voltamos aqui nessa tribuna para pedir para a comunidade esperamos que tudo seja resolvido é uma questão de tempo porque a cidade é grande a demanda é grande e eu tenho certeza o executivo vai levar essas melhorias para as comunidades então nós como somos vereadores e somos os representantes das comunidades nós temos esse conhecimento porque nós visitamos os locais e a comunidade traz para nós o nosso gabinete também as demandas e nós aguardamos que o poder executivo quanto antes melhor para a comunidade de Passo Fundo o bairro Valinhos tem ruas que tem enormes crateras e está horrível é muito perigoso que um motoqueiro cair e se matar e um carro cair também e ter uns danos materiais grandes isso aí vai causar um transtorno muito grande para nós como vereador e também para o poder executivo e maior para o dono o proprietário se caso não acontecer e se machuque então a gente pede para terem cuidado em muitos locais nas ruas da nossa cidade e dizer que a gente tem certeza e o conhecimento que o município está tomando providência a respeito desse fato por isso era só muito obrigado e uma boa tarde obrigado vereador encerrada a comunicação de vereadores passamos ao espaço de líder do governo para uso da palavra vereador Alex Necker colegas vereadores pessoas que permanecem ainda na sessão nos acompanhando saúdo a todos queria vir a esse espaço de líder do governo para repercutir três ações do governo municipal primeiro dizer que talvez vereador Ruti a votação do dia de hoje tenha trazido alguma surpresa aqueles que não acompanham o parlamento mas da nossa parte da parte do PCdoB e tenho certeza que falo por mim e por vossa excelência compromisso com o governo municipal continua o mesmo exerço a liderança do governo no período passado e continua a frente da liderança porque PCdoB é um dos partidos que contribuem muito com a política e com os projetos de programas que vem sendo implementados na cidade de Passo Fundo e acredito que a grande maioria dos demais partidos que compõem a aliança vitoriosa desse novo governo manifestam o mesmo compromisso com a administração municipal não é porque hoje o parlamento teve uma posição que talvez por alguns possa ser entendido a vereadora Eloy contrária ao governo municipal já disse isso para a imprensa muito pelo contrário achamos que o governo municipal vem fazendo políticas inovadoras inclusive na regularização fundiária e que com a lei e o projeto apresentado aqui nesta casa e aprovado pelo vereador Rude contribui para que nós possamos avançar mais na regularização fundiária na semana passada vereador Gleison conjunto da administração municipal esteve participando de um evento que destaca experiências inovadoras no município e um desses programas que chamou bastante atenção é o programa que foi implementado aqui na cidade de Passo Fundo sendo uma das poucas cidades do interior do Rio Grande do Sul que tem esses programas que é o do bicicleta compartilhadas que mesmo muitas vezes a gente ouvindo algumas críticas continua fazendo a diferença na mobilidade urbana da cidade e é aplaudido e muito pelas pessoas então chamou muito a atenção vereadores o programa no centro do país e que certamente será copiado por um conjunto de prefeituras do Brasil inteiro e ao mesmo tempo é necessário que também a gente veja avanços em outros setores vereador Tozon e vereador Colucci é por certo que nas cidades como Passo Fundo que com o crescimento das cidades e com a aquisição por várias famílias e pessoas de veículos próprios vereador Tozon a dificuldade de mobilidade nas cidades aumentaram o vereador Saúl e compete às administrações buscando soluções e uma das soluções que frequentemente as cidades utilizam para garantir a possibilidade de estacionamento rotativo nas áreas centrais vereador Rufa é as áreas azuis ou seja a ampliação da área de controlamento do estacionamento pago isso garante a rotatividade dos veículos e com mudanças que foram feitas ali no setor próximo a Gari muitas pessoas vinham reclamando da problemática de veículos que se estacionavam todo dia ficavam da manhã até o final do dia e não possibilitavam essa rotatividade a prefeitura então lançou um decreto novo que ampliou a área azul isso é importante para a cidade é importante para as pessoas para que nós tenhamos mais rotatividade sendo que a cidade vem crescendo e infelizmente o transporte particular ganhou muito espaço em detrimento do transporte público e coletivo quem sabe com o novo processo licitatório do transporte coletivo nós possamos mudar essa cara na cidade de Passo Fundo mas fica aqui muito mais um comunicado um aviso para a comunidade que a área azul ampliou para que a população possa usar esse espaço da forma como ele é previsto e não poderia encerrar o dia de hoje vereador Pedro Danelli sem divulgar e isso é importante porque eu sou uma pessoa muito ligada à área da esporte e da cultura e não canso de manter essa ligação e de comunicar aquilo que é feito o lançamento da nova peça de teatro do grupo Retornelo Rosa dos Rumos que estreou no sábado com parcerias com a Secretaria Municipal de Cultura com várias empresas da nossa cidade e que agora começa a circular pela cidade pela região um espetáculo muito lindo de um grupo reconhecido que faz muito pela cultura pela arte da nossa cidade seriam essas as nossas comunicações obrigado presidente obrigado vereador encerrada as comunicações da sessão de hoje nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão solene em homenagem aos 50 anos da PAI associação de pais e amigos dos excepcionais de Passo Fundo a realizar-se dia 28 do Corrente às 14 horas e aí Obrigado.